para a etapa de vida que vocês estão passando agora, que eu também já passei, eu também já estive desse lado, eu também já ouvi palestras em semanas de administração, no meu caso. Então, separei alguns conteúdos, mas fiquem muito à vontade para perguntar aqui no chat, se alguém quiser abrir o microfone e também perguntar, fiquem super tranquilos, a ideia é realmente que seja um bate-papo e que agregue para vocês no final das contas, porque está um dia de muito calor, nós poderíamos estar fazendo muitas outras coisas, para quem gosta de uma cervejinha, poderíamos estar tomando uma cervejinha ou até um suco de laranja, mas estamos aqui e é um momento super importante. Então, talvez agora, para vocês, a gente normalmente, quando está passando por uma situação, às vezes não vê todo o valor que ela pode agregar na vida, mas aí no futuro, vocês vão com certeza se lembrar dessas tardes de sábado ou manhãs de sábado, para quem estudou também durante a manhã, que fizeram toda a diferença na carreira de vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Acho que vocês já estão vendo, certo? Já, Natália. Deixa eu só ver se eu consigo ver as pessoas aqui. Eu estou com duas telas, então, queria ficar vendo vocês, mas acho que eu não consigo. Espera aí. Pronto, consegui. Bom, então, pessoal, como o Jorge comentou, o nosso tema aqui é desenvolvimento de carreira. Então, inicialmente, nós até tínhamos pensado em falar mais algo voltado ali para o processo de recrutamento e seleção, mas eu entendo que é super importante a gente tratar do ciclo de desenvolvimento de carreira como um todo. Então, o desenvolvimento de carreira, ele é muito mais do que só o processo lá de eu enviar o currículo para um recrutamento e passar por uma entrevista. Ele traz toda uma bagagem, traz todo um processual que acontece antes da gente chegar nesses processos finais, que é realmente quando a gente está ali para valer, que é o momento da entrevista, que é o momento de uma dinâmica virtual, enfim. E aí, para contar um pouquinho para você sobre esse processo, eu sei que o Jorge já fez uma introdução aqui, mas eu queria trazer a minha experiência. Então, como é que isso foi para mim? Hoje, eu tenho nove anos de carreira dentro do RH, eu estou como especialista de desenvolvimento organizacional dentro da West Rock. Então, a West Rock, não sei se alguém aqui conhece, talvez poucas pessoas conheçam, mas é uma das maiores empresas de papel e embalagem do mundo, é uma empresa de origem americana. O nosso escritório corporativo, ele é em Campinas, mas nós temos fábricas em várias regiões do Brasil. E aí, como é que eu cheguei aqui? Então, eu também passei por alguns sábados estudando, compartilho disso com vocês, e eu posso dizer que hoje a gente colhe os frutos desses sábados estudando, desses sábados de palestra, de listas de exercícios e tudo mais. Então, eu queria trazer um pouco para vocês, que nem sempre é fácil, nem sempre é gostoso, nem sempre vai ser só o que a gente gosta de fazer, mas, no fim das contas, é muito recompensador, porque a gente consegue realmente enxergar valor naquilo que está fazendo. E aí, antes de eu ir para a West Rock, eu coloquei aqui algumas informações, tanto acadêmicas, quanto de experiência profissional. Eu fiz uma pós-graduação na Unicamp, entre 2019 e 2020, foi um período também bastante desafiador, porque nós começamos o semestre com aulas presenciais, e aí, no primeiro semestre de 2020, veio a pandemia, então, ficamos um semestre sem aula, até que os professores conseguissem ali se organizar. Então, foi um momento muito desafiador para todos, independente, assim, de qual posição ocupa, se é aluno, se é professor, se é um gestor de área, se é um analista, então, foi um momento ali de muito aprendizado. E, apesar de ter sido muito difícil, acho que veio para acelerar algumas oportunidades que nós tínhamos, principalmente no mercado de trabalho, e que a gente vê pesquisas, assim, que o que talvez se evoluiria em 30, 40 anos, a gente evoluiu nesses dois anos de pandemia, porque as pessoas precisaram se adaptar a uma nova realidade, porque o mundo não, né, algumas coisas não podiam parar, então, a gente teve que se adaptar. Bom, voltando ainda um pouquinho, entre 2015 e 2021, eu trabalhei na Maxim, então, a Maxim, provavelmente, para muitos de vocês aqui, já é um nome muito mais conhecido, né, antiga Fumagalli, fui colega do Marquinho, que vai falar com vocês em seguida, e comecei na Maxim aqui como estagiária, e é daqui para baixo que eu queria chegar com vocês, para falar um pouquinho mais dessa jornada de desenvolvimento de carreira. Então, o estágio, ele é, de fato, um momento que abre muitas portas na nossa carreira, tá? Não sei se alguém aqui já está fazendo estágio, ou está buscando estágio, se vocês puderem colocar no chat quem já faz estágio, só para a gente ter um termômetro aqui de como é que está o nosso público. Mas o estágio... Eu vou abrir uma enquete aqui, tá? Ah, legal, por favor. Por favor, se você puder fazer isso. Eu acho que eu não consigo, né? Não, mas eu já vou fazendo aqui. Tá, legal. Então, eu vou explicando aqui enquanto isso. Então, o estágio, ele é um momento, é realmente, assim, um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Primeiro, porque em muitos casos, ele é a primeira oportunidade profissional que a gente tem, né? E por ser a primeira oportunidade profissional que a gente tem, ele traz um desenvolvimento, ele acelera o desenvolvimento de uma forma muito especial. Porque quando a gente entra na indústria, entra já... Vou usar a indústria como exemplo, tá? Para ficar mais simples aqui para nós. Em alguns momentos, a gente tende a ter um período ali de maturação naquele processo. Mas o estágio é realmente o primeiro contato, às vezes, que eu vou ter com um grupo maior de pessoas que já têm mais experiência naquele assunto do que eu. eu vou ter que lidar com conflitos na minha área. Então, eu vou ter que encontrar uma forma de me posicionar, de entregar o meu trabalho. Às vezes, para quem é muito tímido, a gente tem que desenvolver também uma questão de como é que eu vou fazer essa pergunta, como é que eu vou tirar essa dúvida. Então, o estágio, ele traz todas essas possibilidades. E traz também a possibilidade de experimentar uma área ou outra. Por isso que eu estava até dando uma olhada no site do Cotil um pouco antes, enquanto eu estava preparando o material. E acho que agora, alguns cursos, não sei se todos, o estágio, ele não é mais obrigatório, certo? Acho que tem... Não sei se é para todos agora, Jorge, não é mais obrigatório? Isso. Na verdade, foi uma decisão até da congregação do colégio substituir o estágio obrigatório pelo projeto integrador, né? Então, você hoje trabalha dentro do colégio com projetos atrelados a um desenvolvimento da comunidade. Legal. Mas o aluno que quiser fazer o estágio, ele ainda pode fazer o estágio. Exatamente, ele pode. Legal. Então, por isso que eu recomendo aqui o estágio para vocês fortemente. Eu sei que às vezes a rotina, ela fica um pouco apertada. Mas é realmente a possibilidade de você experimentar situações antes de estar 100% inserido no mercado de trabalho. O meu estágio, ele foi um pouco tardio até. Eu tenho colegas que fizeram Cotil. Eu já vou mostrar para vocês que eu não sou ex-aluna do Cotil. Mas eu fiz estágio na graduação. E o estágio na graduação foi onde me abriu realmente essa porta para o RH. Eu não tinha ideia que eu gostaria de trabalhar em RH. Eu trabalhava numa outra empresa antes, como assistente de compras. Nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar com RH, apesar de gostar muito dessa parte de comunicação, de trabalhar com pessoas. E foi aí que eu realmente encontrei algo que eu podia juntar. O que eu gosto com o que eu sei fazer de melhor. Que são essas conexões. Então, o estágio me proporcionou isso. Por isso que eu recomendo fortemente que, sempre que possível, sempre que houver a oportunidade, vocês estejam preparados para entrar no estágio. principalmente porque, no meu caso, quando eu saí de uma empresa que era uma empresa familiar e fui para uma multinacional, a gente desenvolve também outras expectativas, a gente amplia os nossos horizontes. E aí, quero já aproveitar aqui para fazer um gancho do que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é a questão do idioma. Então, antes de eu ir para uma multinacional, eu estudava inglês, mas eu não tinha ideia do quanto o inglês poderia ser importante para a minha carreira. E como é que o inglês ia me ajudar a me diferenciar dos demais dentro de uma carreira de RH. Então, são todas as possibilidades que vêm justamente junto com o estágio. Então, a gente tem a possibilidade de levar tudo o que se aprende dentro da escola para a prática dentro de uma organização. Bom, e aí, antes disso, né? Aqui, na verdade, o estágio e a graduação, eles foram juntos. Como eu comentei para vocês, eu fui uma estagiária de graduação, eu não fui uma estagiária de técnico. E eu fui aluna do Trajano, né? Então, já fazendo uma confissão aqui, na época, eu não podia zerar nenhuma matéria no cotil. Eu zerei química, não era o meu forte. E aí, então, eu fui aprovada no vestibulinho do Trajano e fiz administração no Trajano, tá? Só uma curiosidade aí para vocês. Bom, então, né? Contei um pouquinho para vocês aqui da minha trajetória. E, então, afinal, o que é carreira, né? Falei que a gente ia falar de desenvolvimento de carreira. Muitas vezes, é comum que a gente confunda profissão com carreira. Pode ser que eu escolha seguir uma profissão, mas a minha carreira, ela se desenvolve num outro ambiente. Vou usar o meu exemplo. Eu me formei em administração, tanto quanto técnico, tanto na graduação. Quando a gente se forma em administração, ou, por exemplo, se forma em engenharia, existem N possibilidades de carreira. E é justamente nesse ponto que eu quero tocar aqui com vocês. Não se prendam unicamente ao nome do curso que vocês estão se formando. Hoje, trabalhando em RH, eu já vi pessoas da engenharia que trabalham em RH. Eu já vi pessoas que têm formação como em direito que trabalham em RH. Eu já vi pessoas que se formaram em pedagogia que trabalham em RH. E eu também já vi muitas pessoas que se formaram em administração e foram para áreas de engenharia. Então, hoje, o mercado possibilita que a gente se atualize com essas informações e que você sempre complemente ali a sua formação. Então, a carreira, ela se desenvolve justamente nesse momento em que a gente vai complementando as coisas. Você tem ali uma formação inicial de um técnico que ajuda muito, inclusive, na decisão do que fazer com uma graduação, para aqueles que querem seguir a graduação, que vai te ajudar a conseguir um estágio, que no estágio você vai amadurecer e aprender muitas outras coisas, e assim por diante. E aí você constrói a sua carreira pensando em todos esses elementos ali que estão próximos de nós. Como que eu faço para ver a enquete, Jorge? Não sei se eu consigo ver aqui ou se é só você. Não, acho que eu coloquei aqui para todos. Deixa eu só ver aqui, ó. Tá. Não sei se vai ficar disponível aqui para você, mas provavelmente deve estar em atividades aqui. Ah, legal. E deve estar aparecendo alguma coisa. Teve 12 votos aqui, duas pessoas que fazem estágio e 10 que hoje ainda não fazem. Ainda não fazem. Bom, é legal. Bom saber que tem várias pessoas que ainda não fazem estágio, porque eu acho que vai ajudá-los a ter aqui uma percepção diferente, pensar na possibilidade do estágio e preparar vocês também para o processo seletivo. Bom, então a carreira é isso, né? Como a gente se desenvolve, como a gente vai conectar todos esses pontos, como é que eu vou usar lá as matérias que eu tive no técnico dentro do meu estágio. E aí a gente vai criando o corpo. A gente, como profissional de RH, a gente fala muito disso, né? Ah, é um profissional que tem bastante corpo. E aí não é corpo de academia não, tá, gente? É corpo mesmo de conhecimento, corpo de experiência, corpo de vivência do que a pessoa já passou, dos projetos que ela já participou, enfim. Tudo nessa linha. E aí eu coloquei uma frase aqui no final do slide, que é, invista em conhecimento e em ser conhecido, tá? Por quê? Eu vou começar pela segunda parte ali dessa frase do em ser conhecido. Muitas pessoas com grande potencial, muitas vezes não conseguem estágio ou uma vaga de emprego efetiva, porque não tem uma boa rede de networking. Então, vocês vão saber um pouco do que eu estou falando quando a gente usar o termo QI, o famoso quem indica, né? Então a gente brinca muito, ah, mas fulano conseguiu tal vaga por conta do quem indica. Claro, existe realmente o quem indica, tá? Não vou ser hipócrita de falar aqui para vocês que isso não existe, isso existe. Mas uma coisa que é muito poderosa quando a gente fala em ser visto no mercado, em ser conhecido no mercado, é o networking. E não necessariamente é o quem indica. É realmente você conhecer as pessoas, as pessoas te conhecerem, e as pessoas saberem no que você pode trabalhar, no que você é bom, no que você pode agregar, tá? Vou usar de novo o meu exemplo aqui para vocês. Quando eu estava na Maxim, e eu decidi fazer essa transição de carreira, eu já tinha participado de um processo seletivo anteriormente nessa empresa que eu estou hoje. Então é um pouco disso. Eu até oriento, né, alguns colegas, assim, que às vezes me pedem dicas, né, de, ah, Nath, eu quero mudar de emprego, ou queria tentar uma outra carreira, como é que eu faço? Primeira coisa, nunca neguem uma entrevista. Nunca neguem um primeiro contato. Porque às vezes, naquele primeiro contato, quando você vai falar com o recrutador, pode ser que não faça sentido para você fazer essa transição. Naquele momento. Mas você deu a oportunidade daquela pessoa te conhecer, e você também conheceu um pouco daquela empresa. Então você começa a criar corpo para tomar melhores decisões no futuro. Então eu trago esse meu exemplo, porque felizmente foi um exemplo que deu certo. Mas antes disso, teve muitas outras oportunidades que eu me frustrei também. Que eu fui lá, fiz um processo seletivo, gostei da empresa, mas não deu certo. E isso aconteceu, inclusive, no estágio. Porque eu já tinha tentado outros estágios antes, e não tinha dado certo. Mas uma hora funciona. Então, por isso que quanto maior for a nossa rede, quanto mais pessoas a gente conhecer, melhor o nosso nome fica. E aí, eu quero trazer um ponto aqui para vocês, que talvez vocês não tenham pensado ainda. Que é o tamanho da rede que o colégio técnico pode criar para vocês, né? Quando a gente está num colégio técnico, vamos pensar assim, hierarquicamente falando, quem está ali dentro da sala de aula, num nível hierárquico maior, são os professores. Os professores, normalmente, são pessoas que já têm mais experiência de mercado. E, consequentemente, conhecem outras pessoas do mercado. Então, quando a gente está na sala de aula, e a gente cria essa conexão com os professores, os professores são uma super porta de entrada também para o mercado de trabalho, tá? Vou usar os exemplos que eu tenho aqui na minha cabeça, tá? O Marquinho, por exemplo. O Marquinho trabalha na Máximo. O meu esposo, ele também trabalha na Máximo, e ele já deu aula aí no Cotinho. Então, quando vocês começam a perceber a importância que esse momento do colégio tem para a carreira de vocês no futuro, eu acho que acende ali uma luzinha de aproveitar um pouco mais essas oportunidades. Porque, de novo, é o que eu falei, nem sempre é legal, nem sempre é super prazeroso, é chato ficar fazendo lista de exercício, é chato, às vezes, você vê que tem um monte de amigo seu que está indo jogar futebol e você está ali estudando para a prova, fazendo qualquer outra coisa que, naquele momento, é muito menos legal do que jogar futebol. Mas é realmente ter essa percepção e ficar atento à oportunidade que se pode trazer para vocês no futuro. Então, é assim, é um pouco de sacrifício agora no começo para que depois a gente tenha ali frutos para colher no futuro, tá? Então, é isso. Falando de carreira, falando de como desenvolver. E, né, pegando a primeira frase aqui, do invista em conhecimento, por quê? Para a gente ser conhecido, para a gente fazer aquele marketing, para a gente falar, né, poxa, cara, eu gosto disso aqui, eu acho que eu posso te ajudar, enfim. A gente precisa ter conhecimento também. Uma fonte de conhecimento vocês já têm na mão, que é, de fato, o colégio, né? Então, vocês já têm ali algo que está sendo transmitido para vocês através das aulas, através dessas palestras e etc. Mas nem sempre isso é o suficiente para que a carreira se desenvolva. Então, por isso que a gente não pode nunca parar de aprender. Antes de falar do parar de aprender, eu queria só mostrar uma coisa aqui para vocês que pode ajudar nesse momento, principalmente aqui, de transição. Então, por exemplo, vocês estão hoje fazendo curso de mecânica e o próximo passo é pensar em uma graduação, por exemplo. Ou pensar, ah, será que eu vou querer continuar na mecânica? Será que eu posso pensar em alguma outra área técnica? Como é que eu posso, né, tentar me desenvolver se eu ainda não tenho um estágio, por exemplo? Uma ferramenta que, quando eu era estagiária, quando eu estava, na verdade, me preparando para cursinho vestibular, e que agora me parece que sumiu um pouco, assim, do mercado, pelo menos eu não tenho ouvido muito falar, são os testes vocacionais. Então, principalmente para quem não é o iluminado, que já sabe com certeza, assim, tudo o que quer fazer da vida, o teste vocacional, ele pode ajudar a dar essa direção. E aí eu trouxe até aqui, depois eu posso compartilhar essa apresentação, Jorge, porque daí tem os links, tá? Um teste vocacional que é gratuito, é super rápido de preencher, eu fiz um só para ver como é que ia aparecer o resultado. E ele traz aqui alguns traços que aquela pessoa tem mais facilidade para trabalhar, ou alguns traços que aquela pessoa tem mais afinidade com aquela informação, né? Então, o meu aqui deu, por exemplo, um social artístico, né? Que fala da questão de treinar, desenvolver, educar. E é justamente o que eu gosto de fazer. Depois eu posso até, se vocês tiverem curiosidade, falar um pouco, assim, de como é que as áreas do RH, elas estão divididas, e por que que eu estou dentro de treinamento e desenvolvimento. Mas eu já fui também uma pessoa de recrutamento e seleção. E apesar de gostar de recrutamento e seleção, eu gostava muito mais de estar na sala de aula compartilhando informações com as pessoas. Então, o teste vocacional, ele ajuda a gente a identificar o que existe já de ponto forte no nosso perfil. E hoje, ao contrário do que se falava antigamente, as empresas estão mudando o mindset de aproveitar muito mais os pontos fortes dos profissionais do que simplesmente ficar tentando desenvolver o que aquela pessoa tem de oportunidade. Então, é meio que assim, ah, eu tenho uma equipe lá de três pessoas. Uma gosta muito de matemática, de planilha, de trabalhar com Excel, e a outra não gosta de trabalhar com Excel, não tem a menor afinidade com trabalhar com Excel, mas ela gosta de se comunicar e gosta de compartilhar informações. Antes, a gente ia ficar forçando ali aquela pessoa que não gosta de trabalhar com Excel, que ela ia precisar fazer um curso de Excel básico, Excel intermediário, Excel avançado, até que ela conseguisse trabalhar com Excel. Hoje, já mudou um pouco disso. Então, eu aproveito o máximo daquela pessoa que gosta de trabalhar com Excel, e eu coloco ela para trabalhar naquilo que ela é boa, e coloco a outra pessoa que é mais comunicativa para trabalhar naquilo que ela é boa. Eu não fico forçando algo que não é natural. Claro, todo mundo tem que em algum momento sair ali da sua zona de conforto e aprender coisas novas. Porque é o que eu falei, nem sempre a gente vai trabalhar só com aquilo que a gente gosta. Eu também faço planilha. É o que eu gosto de fazer? Não é o que eu gosto de fazer, mas eu também tenho que fazer, porque na minha função, eu tenho que fazer algumas coisas que são em planilha. Só que eu sei que eu posso me desenvolver muito mais em outras áreas. Então, o teste vocacional, ele pode ajudar vocês nessa definição. Ele vai trazer todas as respostas? Não, ele não vai trazer todas as respostas, mas ele ajuda a nortear. E aí, depois que a gente já tem o norte e tudo mais, já fiz um teste vocacional, pensei em algumas coisas que podem ser legais para mim, que eu tenho interesse em aprender. A geração de vocês, assim, né? Vamos falar toda a nossa geração, de maneira geral, tem uma oportunidade gigantesca de aprender de uma forma rápida e fácil e gratuita, tá? Se a gente fosse olhar, eu estava até brincando esses dias, comentando um tempo atrás, que quando eu fazia trabalho, tipo, da sétima ou da oitava série, eu tinha que ir na biblioteca. E aí, vocês imaginam, né? Tipo, eu estou morando em Limeira hoje, mas eu morava em Cordeiro, a super metrópole Cordeiro. Então, até chegar, por exemplo, Limeira em Cordeiro, demorou um pouco mais. Então, a gente tinha que ir na biblioteca, né? Eu não tinha computador na minha casa. Então, para eu conseguir fazer um trabalho, eu tinha que ir lá na biblioteca, falar do que era o meu trabalho, pegar 10 livros, ler, sei lá, 5 capítulos de cada livro para escrever 3 páginas de trabalho. Hoje, a gente abre o Google no celular, na palma da mão, em qualquer lugar, e a gente consegue ter uma informação naquele momento. Isso aqui é fantástico, mas é fantástico desde que a gente use da forma correta. E aí, o que a gente percebe, né, quando participa, por exemplo, de alguns processos seletivos? Que, apesar do acesso à informação ser muito maior hoje, as pessoas estão tão acostumadas a consumir informação só que chega ali no Instagram, que as informações são rasas. Então, às vezes, é uma informação muito simples que a pessoa nunca teve a curiosidade, o movimento de pesquisar sobre aquilo, né? Então, não adianta nada eu ter uma super ferramenta se eu não sei usar. E é o que a gente está vendo acontecer no mercado de trabalho hoje. E aí, eu estou falando isso para vocês com propriedade de quem faz contratações de jovens profissionais. A pessoa pode ser um gênio do TikTok, mas, às vezes, ela não sabe marcar uma reunião no Outlook. E aí, se você vai para a indústria, você pode, sim, aprender muita coisa no TikTok, porque tem muita coisa legal. Só que você também precisa saber marcar uma reunião no Outlook. Então, é um pouco disso. É um alerta mesmo para vocês de que vocês têm muitas ferramentas na mão e que vocês podem usar de uma maneira melhor e muito mais potente essas ferramentas que estão na mão de vocês. E aí, aqui, eu trouxe um compilado de algumas plataformas que eu já uso também para me desenvolver, porque é aquilo que eu falei. A gente faz um curso técnico, depois faz uma graduação, às vezes faz uma pós, um curso de extensão, mas acho que a grande oportunidade que a gente tem hoje no mercado é voltada para esses cursos rápidos. Então, às vezes, é uma coisa assim, de uma semana que você faz e você já consegue trabalhar, por exemplo, com o Excel, trabalhar com o Power BI, que são ferramentas que antes você ia ter que investir muito dinheiro, às vezes não ia ser acessível, ia ser muito mais difícil. E hoje, não. Está tudo aqui disponível. A primeira aqui que eu quero falar, especialmente, é o YouTube. Então, dá para aprender a fazer muita coisa no YouTube. Outro dia, eu estava com um problema aqui no meu teclado. Eu falei, nossa, cara, vou ter que comprar um teclado novo. Deixa eu ver se tem alguma coisa no YouTube. É uma coisa rápida. Você assiste um vídeo lá, às vezes você coloca na reprodução do 2X, era 10 minutos, virou 5 minutos, pronto, você resolveu como é que está ali o problema do seu teclado. E isso, gente, quando vocês estão no mercado de trabalho, esse interesse em buscar uma informação e, às vezes, levar para um profissional que é mais sênior do que vocês, faz muita diferença. É isso que faz brilhar os olhos. Pode até ser que você não tenha 100% do conhecimento, 100% da experiência, mas a vontade de aprender e a vontade de fazer as coisas acontecerem, às vezes, ela é maior, ela se sobrepõe a todo o conhecimento técnico. E a gente, em RH, fala muito que, às vezes, a gente contrata pelo técnico e demite, às vezes, pelo comportamental. E o comportamental, vai por mim, é muito mais difícil de desenvolver do que o técnico. Porque o técnico, se você coloca uma pessoa lá para aprender Excel, dá uma prova para ela, de alguma forma, ela vai ter que absorver aquele conteúdo. O comportamental é muito mais difícil. Então, quem tem essa sacada de aproveitar as oportunidades, de olhar para aquela dificuldade como uma possibilidade de desenvolvimento, se dá muito melhor, tá? Então, o YouTube, assim, ferramenta fantástica, assim como o Google, tá? Porque o Google tem uma, nossa, miscelânea de coisas. A gente tem que saber filtrar, obviamente, né? Estamos vendo aí todas as histórias de fake news. Então, é importante saber filtrar. E aí, queria compartilhar uma coisa com vocês que eu aprendi, na verdade, assim, ouvi numa palestra que eu fui em junho, mais ou menos, que é um congresso de treinamento e desenvolvimento. E teve um palestrante que falou justamente sobre como as nossas informações, elas são rasas, né? Então, a gente precisa se acostumar a pesquisar as informações que chegam até nós. Ele usou o exemplo da música, né? Que, às vezes, os nossos pais, os nossos avós falam assim, ah, hoje em dia não se faz mais música como antigamente. As músicas de antigamente é que eram boas. E aí, ele trouxe esse ponto de reflexão. Será mesmo que só as músicas de antigamente eram boas? Ou será que a gente não está sabendo pesquisar as músicas que a gente gosta de ouvir e que são atuais? Então, é muito disso. Da gente saber pesquisar, da gente ser curioso, da gente se manter sempre antenado ali naquelas informações. E não confiar só no que vem facilmente até na nossa mão, né? Porque, às vezes, o que vem fácil ali nem sempre é a melhor fonte de informação. Aí, tem outras ferramentas aqui. A Udemy é uma ferramenta que tem muitos cursos. Tem cursos técnicos, tem cursos comportamentais. Para quem quiser desenvolver um pouco mais de inglês, tem cursos que são em inglês. Assim como a Coursera, também tem bastante conteúdo. O LinkedIn, para mim, hoje, como pessoa de RH, é uma das melhores ferramentas que a gente tem disponível no mercado. Porque você consegue atrelar a questão de estar em uma vitrine profissional com o desenvolvimento. Então, tem uma parte lá que é o LinkedIn Learning, que é uma parte de cursos. Então, tem cursos que são mais rápidos. Tem cursos, inclusive, que ajudam a preparar para uma entrevista de emprego, que ajudam a formatar currículo. Então, assim, é só pesquisar que tem muita coisa. A Descola também é uma plataforma de cursos. A gente usa bastante como RH. Podcasts, para quem prefere ouvir, né? Do que, às vezes, ficar ali assistindo o vídeo. Então, podcast também tem muita informação. Tem tanto coisas mais técnicas, né? Se você procurar alguns podcasts que são mais técnicos. Então, por exemplo, para RH, tem muito profissional de psicologia falando ali sobre conceito, sobre como trabalhar determinada situação e tem também para todas as outras coisas. E aqui uma que talvez vocês já conheçam, que é o Duolingo. O Duolingo é para ensino de idiomas. Então, basicamente, hoje a gente não tem muito mais desculpa para falar assim, ah, não consigo fazer um curso de inglês porque o curso de inglês é caro. Realmente, o curso de inglês é caro. Quando eu comecei a estudar inglês, eu trabalhava de assistente de compras e uma parte do meu salário ia para pagar curso de inglês porque eu comecei a entender que era importante. Mas a gente não tinha essas ferramentas. Isso, sei lá. Eu entrei na Maxion em 2013, em 2010, mais ou menos, 2009. Não tinha tudo isso de ferramenta que a gente tem hoje disponível na internet. Então, o Duolingo, ele tem inglês, tem espanhol, tem N possibilidades. É só baixar no celular e aí você coloca lá uma meta, tipo, ah, quero estudar cinco minutos por dia de inglês. Ou, já estudo inglês, faço aula de inglês, mas quero continuar praticando. Coloca lá uma meta no Duolingo e vai mantendo aquilo vivo. Quanto mais contato a gente tem com a informação e o idioma é assim, melhor a gente fica naquela situação. Porque é naquele tema, não naquela situação. Antes de eu entrar na parte prática, né, que eu preparei aqui, queria só compartilhar com vocês uma curiosidade. Quando a gente fala em aprendizagem, a gente tem uma metodologia que se chama 70-20-10. Talvez, não sei se alguém já ouviu falar dessa metodologia, mas ela olha justamente para fatias de desenvolvimento, né? E essas fatias de desenvolvimento são o quê? A gente tem 10% do nosso aprendizado sendo absorvido através de treinamento formal. Então, é o colégio técnico, é o curso de Excel que eu vou fazer, é o curso de inglês que eu vou fazer. Que é quando eu sento lá na frente do meu computador ou quando eu sento numa sala de aula para ouvir alguém falar. 20% do meu aprendizado, ele vem através do relacionamento. Então, é quando eu tenho contato com outras pessoas que vão me falar alguma coisa ou que eu vou falar alguma coisa para elas. E os outros 70% é através da experiência. É quando eu vivencio aquela situação. Então, o inglês, por exemplo. Eu posso muito estudar inglês, mas enquanto eu não tiver contato com aquilo de uma forma mais consistente, talvez eu não consiga ser tão proficiente no idioma até eu chegar nesse momento. Estou usando o inglês aqui como exemplo, mas tem outras N ferramentas. Então, assim, tem curso que você faz que é muito legal, que você aprende o próprio Excel. Você aprende milhões de informações. Quando eu fiz técnico, a gente tinha aula de informática no técnico, em administração. Eu aprendi muita coisa no Excel, mas eu esqueci, porque eu não usei todas aquelas fórmulas que eu aprendi a fazer no Excel. Aí, hoje, quando eu preciso, o que eu faço? Eu vou lá no YouTube e procuro de novo. E aí, o YouTube me ajuda a fazer aquilo no meu dia a dia. Então, é um pouco disso. Dúvidas até aqui, gente? Vocês querem fazer algum comentário? Enfim, eu estou falando um monte aqui e não olhei o chat até. Natália, até no chat, o pessoal ainda não colocou nada aqui. Beleza. Qualquer coisa. Mas é algo que... Não, eu ia só agregar, né, que essa parte... Eu até brinco com os alunos, eu falo assim, vocês já criaram o LinkedIn? O pessoal de 15, 16, agora 17, principalmente o último ano, né? Já criaram o LinkedIn? O que vocês aprenderam nessa semana de diferente? Legal. É realmente algo que impulsiona muito eles, né? É, é exatamente isso. Bom, vou seguir aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai falando. Olha lá, estou esperando o Jorge dar o alunos de LinkedIn para a nossa turma. Daqui duas semanas. Ó, Natália, o Marcelo levantou a mão aqui, tá? Marcelo, quer comentar? Não, é... Não sei se já foi falado no início, mas esse slide vai ser fornecido para nós no final? Vai, vai sim. Eu disponibilizo para o Jorge e o Jorge envia para vocês. Fechou, muito obrigado. Imagina. Bom, beleza, né? Então, a Natália veio aqui e falou esse monte de coisa para nós, mas a gente quer saber como é que a gente vai conseguir o nosso estágio, como é que a gente vai conseguir ali o nosso emprego e etc. Então, eu trouxe algumas dicas práticas, a gente vai falar do LinkedIn. Eu não quis só falar do LinkedIn, porque, assim, como eu sou fã, eu ia ficar puxando muita sardinha para o LinkedIn, mas eu trouxe também aqui o método mais tradicional, que é o currículo, né? O bom e velho currículo, e ele funciona, tá, gente? Não se iludam, porque o currículo, ele funciona assim. Aqui nesse slide, tem uma estrutura básica de currículo, tá? Então, assim, a gente começa lá pelo cabeçalho, coloca as nossas informações. Contato, por favor, coloquem e-mails que vocês acessam ou telefones que vocês atendam. Quando a gente está no recrutamento de seleção, acontece muito disso. Às vezes, a pessoa preenche, seja num currículo, seja num site, com 10 telefones. A gente liga nos 10 telefones e ninguém atende. E aí, você não consegue achar aquele candidato. Então, deixem sempre um número que vocês têm, né? Particular. E, se possível, deixem também um telefone, é... de, assim, backup, né? Às vezes, a mãe que vai atender ou se mora com os avós, deixem um telefone que tenha alguém que possa ali funcionar como recado, né? O recado, era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Coloque a informação de residência em qual lugar, tá? Ah, estou em Limeira, estou em Cosmópolis, estou em Campinas. Isso é importante porque tem empresas que, por questões de custo, às vezes, ou questão de cultura mesmo, buscam, às vezes, estagiários ali daquela região. Às vezes, tem fretado para Cordeiro, tem fretado para Santa Gertrudes, tem fretado para Iracemápolis. Então, às vezes, as empresas, elas olham isso. E aí, eu vou trazer um ponto para vocês de quem está sentado do outro lado da cadeira, né? Quando a gente não tem essas informações, para o recrutamento de seleção, também é difícil. Porque existe um investimento de tempo muito grande para a gente conseguir fazer um processo seletivo. Então, quando a gente vai fechar uma vaga com uma pessoa, principalmente falando em estágio, o processo, ele é muito grande, porque tem toda uma parte de candidatura, aí tem toda uma parte que a pessoa de recrutamento de seleção, ela filtra todos aqueles currículos com base nos critérios que ela precisa, aí ela marca uma dinâmica, então, assim, ela começa trabalhando com 100 pessoas para chegar em uma. Então, assim, quanto mais fiel for a informação que vocês colocarem no currículo, mais chances de vocês terem de conseguir a vaga e também facilita o trabalho do RH, tá? E a questão do LinkedIn. Então, quem não tem perfil no LinkedIn ainda, aproveita para criar. O objetivo, que é a segunda parte ali do nosso currículo, coloque os seus objetivos por meio de palavras-chave, né? Então, o que você está buscando? Ah, estágio na área de manutenção mecânica, estágio na área de ferramentaria, estágio na área de eletroeletrônica. Coloca ali essas informações. E ajuste sempre de acordo com a vaga. Ah, é errado eu ficar atualizando o meu currículo de acordo com a minha vaga? Não, né? Muito pelo contrário, você tem que ser coerente no que você está falando. Não adianta você falar que você quer trabalhar, de repente, numa ferramentaria e só está lá que você tem um curso X que não tem nada a ver com ferramentaria. Então, ajustem sempre que vocês verem o enunciado da vaga. E atenção, né? Leiam com atenção. A gente hoje, nesse mundo doido de querer fazer tudo rápido, tudo com pressa, às vezes a gente faz leitura dinâmica das coisas. e a gente acaba escorregando ali para não falar outra palavra por conta da falta de atenção, né? Então, leiam com atenção e escrevam essas informações também com atenção. E estejam atentos à formatação, a escrever as palavras da maneira correta. Não sei como escreve X coisa, procura. Aprende procurando. É assim que a gente aprende, tá? Formação. A gente coloca formação acadêmica. O que é importante colocar aqui? A instituição de ensino, né? E o período que fez. Até para o recrutador saber se você já se formou ou se você ainda está cursando aquele curso. Experiência profissional. Coloque com maior nível de detalhes essas experiências profissionais. Quando a gente vai ficando mais sênior na carreira, às vezes é um pouco difícil colocar com tanto detalhe. Então, aí a gente acaba optando por colocar a palavra-chave porque não dá para colocar muitas coisas e algumas coisas elas acabam sendo rotineiras da função. Então, aí a gente acaba excluindo um pouco isso. Mas no início da carreira, se você fez um estágio que você emitia nota fiscal, que você pegava o número do pedido, que você fazia contato com o fornecedor, que você desenvolvia fornecedor novo, coloca tudo isso. Porque às vezes não é o que está ali propriamente dito, naquela frase que a pessoa vai analisar. Mas o recrutador ele vai pensar o seguinte, essa pessoa aqui, ela está falando para mim que ela desenvolvia novos fornecedores, por exemplo. Para ela desenvolver novos fornecedores, o que ela tem que ter? Quais são as competências, por exemplo, que ela tem que ter ali? Comunicação, negociação. Então, são coisas que estão embutidas ali naquela frase. Então, por isso que é importante colocar essas informações. E aí, coloquem, pelo amor de Deus, nome da empresa, o cargo que foi ocupado e o período. Eu já vi currículos que a pessoa coloca assim, trabalhei na usina Irassema. Coloquei lá, usina Irassema. Não coloca de quando a quando, não coloca o que ela fazia na usina Irassema, não coloca nada. Gente, imaginem uma pessoa que está fazendo um processo seletivo que tem 100 currículos para olhar. Ela não vai ligar para esse candidato e ficar lá assim, Dio, o que você colocou aqui que trabalha na usina Irassema? Você pode falar para mim o que você fazia? Então, sejam claros na informação que vocês querem trazer. Isso realmente faz a diferença no momento ali da triagem de currículos, principalmente. E aí, por último, algumas informações adicionais. Então, idiomas, cursos específicos da área. Importante, cursos específicos da área. Fiz um curso de corte e costura na minha vida. Interessa para eu trabalhar em RH? Não. Não coloca isso. É a sua vida pessoal lá. Você gosta, ótimo. Mas assim, para o trabalho, para a atividade dentro de onde eu estou querendo ocupar, não vai ser relevante. Então, coloque informações que são relevantes. E idioma também é importante colocar qual é o idioma e qual é o nível desse idioma. Tem duas dicas extras aqui que a gente tem visto assim no mercado. como eu falei para vocês. Hoje, eu não estou mais 100% inserida dentro de recrutamento e seleção. Mas eu já fiz recrutamento e seleção e tenho ainda amigos que trabalham com recrutamento e seleção e tem muita informação no mercado porque a gente está tudo ali no fim das contas dentro de RH. Escolher uma fonte simples que seja de fácil leitura. Eu sei, às vezes é legal colocar uma fonte diferente porque eu também gosto mas é difícil de ler às vezes e imaginem que às vezes esse currículo vai passar na mão de várias pessoas. Então, optem sempre por fontes que sejam simples, que não tenham aquelas firulas todas e que não fiquem difícil de ler. e salve o seu currículo em PDF com o seu nome mais o cargo pretendido. Quando a gente coloca essa combinação de nome, então Natália Pitoli analista de desenvolvimento organizacional se eu mando esse currículo às vezes para uma pessoa só para ela conhecer lá o meu currículo ela já sabe qual que é a minha intenção qual que é a área que eu vou trabalhar e aí aumentam as chances desta pessoa abrir o meu e-mail. dela olhar para o meu currículo porque se eu mando só Natália Pitoli às vezes ela tem tanto currículo lá para ler que ela vai falar assim ah, sei lá tipo, não colocou aqui a hora que der tempo eu vejo e aí às vezes esquece então assim a gente está falando às vezes a gente tem o costume de crucificar um pouco o RH mas o RH também é humano e a gente também falha então quanto mais quem está procurando emprego buscar se diferenciar e ser visto lembra que eu falei lá no começo de ser conhecido mais chances você tem realmente de se dar bem no mercado de trabalho então essa aqui é uma estrutura básica de currículo tá é uma coisa muito polêmica foto no currículo hoje em dia eu vejo pouquíssimo não vejo mais até porque como as pessoas usam muito LinkedIn a gente deixa para botar a foto lá no LinkedIn e aí enfim se a pessoa quiser ver a cara do candidato ela pode ir lá no LinkedIn mas no currículo não tem necessidade tá aí uma coisa e-mail coloque em e-mails vou usar a palavra profissional tá então assim nome e ponto sobrenome ou nome e faceis também nome e ponto sobrenome e algum número não fica colocando assim jogador de futebol de sei lá qualquer coisa né fã do LinkedIn Park é isso exclui de um processo seletivo não não exclui de um processo seletivo mas assim a gente viu coisas bizarras como recrutamento e seleção que vem como e-mail tá então por favor atentem-se a isso também dúvidas aqui alguma pergunta assim sobre currículo né alguém quer tirar alguma dúvida que eu não falei aqui essa é a hora a gente tem o Júlio pode falar Júlio não e um outro ponto que eu lembrei agora é prestem atenção na hora de anexar também o currículo porque a gente já recebeu por exemplo o boleto é às vezes no e-mail assim então prestem atenção na hora de selecionar lá o arquivo que vocês vão colocar é um pedido de ajuda então é pode ser também tipo olha recrutador eu tenho ponta para pagar aqui por favor me ajuda me ajuda a pagar essa conta bom e aí a gente falou então da nossa ferramenta mais tradicional lá que é o currículo mas eu queria falar um pouquinho aqui para vocês também do LinkedIn então eu trouxe um exemplo aqui do meu LinkedIn como ele está hoje o LinkedIn ele é uma rede profissional muito poderosa como eu falei para vocês ele traz a possibilidade de um networking muito maior porque o currículo por exemplo se a gente for enviar você tem que saber o e-mail da pessoa que você está enviando ou às vezes você entra lá no site da empresa e preenche lá as informações como se estivesse colocando um currículo no LinkedIn é o seu currículo disponível 24 horas por dia para todas as empresas e para todas as pessoas que estão buscando estagiários e funcionários na rede né então por isso que é muito importante e eu super recomendo que vocês tenham o LinkedIn ah mas eu não tenho ainda muita coisa para colocar no meu LinkedIn não tem problema coloca o que você tem coloca o que você sabe coloca o que você faz colégio técnico coloca o que você desenvolveu um projeto bacana lá na sua escola tudo isso vale no LinkedIn e aí conforme os anos forem passando vocês forem ficando mais experientes vocês vão colocando todas as outras informações então é uma rede aqui super importante para fazer networking para desenvolver o conhecimento então além da parte do LinkedIn Learning aqui que eu coloquei uma página do meu perfil mas quando vocês abrem lá o LinkedIn no canto superior direito tem a parte do Learning lá que é o aprendizado vou colocar aqui no chat LinkedIn Learning ajuda a criar uma marca pessoal inclusive quando eu estava montando esse material aqui para vocês a gente falou opa da questão da foto né ah não precisa colocar a foto no currículo mas a gente pode colocar a foto no LinkedIn e aí tem algumas pesquisas que mostram o quanto que uma foto profissional né ajuda na busca dos candidatos né ajuda as pessoas a serem reconhecidas então é bacana colocar uma foto ali que tenha né uma iluminação boa que você consiga né mostrar sua personalidade etc ajuda a procurar emprego obviamente né é o princípio básico aqui para o mínimo que ajuda é isso é procurar emprego você descobre as empresas e começa a seguir empresas então às vezes a gente fica muito preso né a questão da região que a gente está e aí uma das coisas boas que a pandemia trouxe foi a possibilidade de conseguir trabalhar remotamente então não necessariamente você precisa só trabalhar nas empresas aqui de primeira região né você pode trabalhar em empresas de outros lugares então de novo vou trazer o meu exemplo meu escritório em Campinas mas a minha atuação ela é 100% home office então eu sempre estou em casa e aí quando eu preciso eu vou para a unidade em Campinas então tem essas possibilidades também sempre a gente com ressalvas tem atuações de áreas mais técnicas que a gente não consegue trabalhar home office né e aí a gente também não pode ser doido de pensar que eu vou ter 100% das atividades de uma empresa sendo home office né tem coisas que a pessoa precisa estar lá mas tem possibilidades também de atuação então eu comentei aqui da questão de estar disponível 24 horas por dia e você pode participar de grupos de interesse e aí os grupos de interesse eles também ajudam vocês na questão de criar networking mas também ajudam na questão do aprendizado tá e aí eu trouxe aqui um exemplo do meu perfil então aqui se a gente fosse olhar na estrutura de currículo lá eu tenho um cabeçalho onde eu coloco o meu nome coloco quais são as minhas áreas de atuação no que que eu posso trabalhar não necessariamente o meu cargo né porque isso aqui também facilita pro recrutador quando ele tá buscando porque ele busca por palavra-chave coloco aonde eu estou né se eu quiser aumentar minha rede aqui posso colocar de repente só São Paulo tem algumas sessões aqui que a gente pode colocar se está ativamente buscando emprego porque quem tem até pra vocês entenderem atitude de curiosidade as empresas tem perfil de recrutamento seleção dentro do LinkedIn então quando é uma pessoa que faz esse processo de recrutamento seleção ela busca de formas diferentes do que a gente assim que tá só ali na rede de repente sendo buscado tá então você pode colocar aqui que você está ativamente buscando emprego tem uma breve descrição aqui do que que você faz quais são seus interesses e depois a gente vem pra parte de experiência formação não coube tudo aqui mas tem uma outra ferramenta muito legal que é a parte de recomendações então lembra quando eu falei pra vocês que vocês têm uma ferramenta super poderosa aí próxima de vocês que são os professores os professores também podem recomendá-los no LinkedIn então às vezes você sei lá tinha um desempenho bacana ali tinha um relacionamento legal com o professor ali de aprendizagem e tal e aí o professor às vezes ele pode recomendar o aluno aqui no LinkedIn e aí imagina né pra uma empresa que tá buscando um estagiário vai lá ver pô o cara tem LinkedIn ele atualiza aqui as informações o professor dele recomendou e tal como aluno interessado é muito legal então tem N possibilidades dúvidas sobre o LinkedIn não vai ser ao longo do LinkedIn essa eu vou deixar pro Jorge bom e aí por último vou ter que correr um pouquinho aqui pra não estourar o tempo fiz todo esse processo preparei meu currículo preparei meu LinkedIn consegui uma entrevista né primeiro ponto pesquise as informações sobre a empresa que você vai fazer estágio ou você vai pra uma entrevista de emprego efetivo porque que é importante pesquisar até quando a gente for falar de como é que eu vou vestido pra uma entrevista de emprego muitas vezes você vai nessa pesquisa entender qual é o perfil daquela empresa se é uma empresa mais formal se é uma empresa mais hierarquizada se é uma empresa mais informal né qual que é a linguagem que eu posso usar naquele momento da entrevista e também informações básicas né tipo qual que é o produto que aquela empresa faz qual que é o serviço que aquela empresa presta isso tudo faz diferença porque tem recrutador que gosta de perguntar mas você já conhecia a nossa empresa você sabe o que a gente faz então você vai preparar revise seu currículo né e pense nos pontos que você gostaria de destacar durante a entrevista então tem umas coisas que são básicas né que ah quais são seus pontos fortes como é que você pode contribuir e etc pensa nessas respostas antes pra ir preparado né e pensar ali no seu discurso e esteja preparado mas acalme-se né eu tive uma profissional que trabalhou comigo quando eu era estagiária ela era minha madrinha de estágio e nesses momentos aqui por exemplo de apresentação apesar de gostar existe uma ansiedade existe ali né um pouco até de medo e aí é meio que pensar assim eu tô falando do meu currículo eu tô falando do meu trabalho eu tô falando do que eu posso oferecer então ninguém sabe melhor disso do que eu então eu tenho que estar 100% segura do que eu vou falar ali e por isso que é importante se preparar e por isso que é importante não mentir e inventar coisas na entrevista tá gente e aí hoje a gente tem dois modelos aqui né de processo seletivo então o online por conta da pandemia isso aumentou muito então é importante que vocês sempre verifiquem se tem acesso à plataforma que aquela entrevista vai acontecer então por exemplo eu não tô super acostumada a usar o Meet normalmente eu uso o Teams ou o Zoom então é importante que vocês vejam se a conexão tá legal você vai ter que baixar de repente um aplicativo porque hoje tem muito aplicativo pra usar então deixa pra ver isso sempre um pouco antes da entrevista né não tá com a entrevista marcada pra 3 horas e 2h59 vai lá ver se tá funcionando legal procure um local sem interrupções pra realizar a entrevista então isso é importante tem muito barulho atrás e tal procure um local com boa luz pra que o recrutador consiga ver você de uma forma apropriada né porque existe também uma questão de não só do que você tá falando mas de leitura corporal e preocupe-se com o seu posicionamento ali do celular ou computador tá então tenta deixar em um lugar estável que não fique balançando que não corre o risco de cair etc são coisas básicas mas assim o óbvio precisa ser dito né então a gente traz também essas informações e no presencial organize-se pra chegar com antecedência é importante não precisa chegar com duas horas de antecedência mas chegando ali uns 20, 15 minutos é bom porque tem empresa que pede às vezes pra preencher uma ficha fazer algum cadastro enfim fazer um crachá de visitante vista-se de acordo com o dress code da empresa então é aquilo que eu falei ah, será que é uma empresa mais formal será que é um ambiente um pouco mais informal será que eu posso com uma camisa polo ou será que eu tenho que com uma camisa social e leve os documentos necessários quando a empresa solicita tem empresa que às vezes pede lá uma foto 3x4 ou enfim algum documento tá e duas dicas na verdade dicas não aqui tem né uma ferramenta que faz tipo um curso na verdade de entrevista de emprego então pra quem tá se preparando pra quem nunca passou por esse processo de entrevista de emprego e eu trouxe um ponto aqui que às vezes gera né muita discussão que é quando eu não tenho experiência aí eu volto naquilo que eu falei o comportamento conta muito às vezes você não tem experiência mas você tem uma atitude positiva né então você mostra que você está interessado e aí de novo volto na questão do colégio né mostrar interesse no colégio às vezes fazer uma na graduação a gente tem algumas matérias que você tem que fazer extra né ou se envolver em um projeto né enfim ser monitor de sala né monitor de matéria assim isso mostra interesse então às vezes você não tem a experiência técnica mas você tem o comportamental e a atitude que faz toda a diferença tá e assim o técnico a gente desenvolve então eu já vi processos seletivos principalmente né de primeiro nível assim de estágio técnico graduação mas o técnico ou aprendiz também porque a gente tem os aprendizes em que a gente opta por pegar uma pessoa que tem às vezes mostra ali um interesse né mostra uma atitude bacana e aí conforme vai evoluindo ali os analistas da área vão ajudando essa pessoa se desenvolver no técnico tá bom por fim é resumindo tudo primeiro ponto invista em você e aprimore os seus conhecimentos tá então assim é básico isso vai ser para a vida de vocês não vai ser só para a carreira seja conhecido e faça networking então aproveitem a oportunidade de estar no colégio para fazer isso e esteja preparado para quando a oportunidade aparecer não fica só esperando assim ah vou estudar inglês quando eu entrar na multinacional não comece a estudar inglês antes ah vou fazer x curso quando eu começar a trabalhar na área não comece a fazer antes tá porque às vezes a oportunidade passa e aí a gente não tem a chance de tentar de novo né passou já era perdeu então a gente tem que estar preparado para quando ela bater na nossa porta e valorize o presente é o que eu falei de novo né valorizem essa oportunidade que vocês têm de estar no colégio técnico o colégio técnico ele traz muitas possibilidades e ele abre muitas portas inclusive para a gente pensar em futuro tá eu tenho muitos amigos que diferente assim de mim e de outros amigos que fizeram colégio técnico não fizeram e quando a gente vai para a graduação isso também faz uma diferença porque a gente já tem uma ideia de alguns assuntos já tem uma ideia de mercado de trabalho inclusive que já está ali alguns passos à frente de quem fez só o ensino médio regular então aproveitem essa oportunidade eu tinha colocado aqui a questão do bônus né que era para falar da questão do colégio de aproveitar e a rede que vocês têm dos professores mas eu acabei falando anos tá e é isso aí atrasei uns cinco minutinhos mas espero que tenha feito sentido para vocês vou deixar aí uns minutinhos Marquinhos você me permitiu cinco minutos se alguém tiver perguntas para a gente conversar um pouco tive que dar uma corridinha no final mas é isso gente obrigada pessoal alguma pergunta oi Júlio pode perguntar o perfil do LinkedIn tem uma dúvida sobre relação ao perfil se a foto tem que ser algo mais profissional como uma foto de RG ou alguma coisa assim ou pode ser uma foto mais espontânea coisa assim depende assim se você estiver buscando emprego em empresas que são mais formais mais tradicionais talvez uma foto mais formal faça mais sentido mas se por exemplo você está buscando numa empresa que é mais informal às vezes uma startup alguma coisa nesse sentido tudo bem acho que assim regra básica usar o bom senso você não precisa ser outra pessoa na sua foto para passar uma imagem de super formal mas é legal usar o bom senso ali e aí colocar algo que faça sentido para você então não precisa ser uma super foto profissional essas fotos mais de estúdio assim e tal mas algo que seja vamos dizer assim o básico bem feito sabe ok então é assim a primeira resposta é depende depende do que você está buscando tem empresas que inclusive quando vão olhar quando você aplica para um processo seletivo tem empresa que pede muito essa questão da criatividade e aí às vezes ao invés de você preencher um currículo você tem que gravar um vídeo falando de você e aí pode ser um vídeo que você apareça pode ser um vídeo que você traga outros elementos que você não apareça mas que falem sobre você sabe eu penso que é importante pesquisar um pouco a empresa antes de fazer essas ações até hoje né Natália algumas dinâmicas de até entrevista em grupo é o pessoal se apresentar montar o material de apresentação né sim tem muito assim hoje e no virtual acabou mudando muito isso né então você vê muito as empresas usando a questão do vídeo nossa tem tem de tudo assim tem muita coisa pessoal mais alguma dúvida aproveitem o aulão do Jorge não vai ser tão rico quanto essa palestra da Natália hein tranquilo pessoal qualquer coisa estamos por aí depois eu passo o meu linkedin coloco aqui também se alguém quiser depois né conectar e tirar dúvidas enfim fico à disposição e aí mais uma vez super agradeço o convite espero que vocês tenham gostado e que tenha pelo menos contribuído com alguma informação aí pra vida de vocês Natália nós que agradecemos aí o seu tempo também a sua dedicação é tudo o conteúdo que você apresentou pra gente acho que foi muito rico é foi muito esclarecedor até pra mim né que já tô no mercado de trabalho já faz um tempo eu acho que pros alunos então que estão iniciando aí começando essa jornada deve também ter agregado bastante a eles legal fico feliz vai aparecer depois uns 70 convites lá tá no seu link e o pessoal vai fazer a lição de casa não tudo bem quero ver todo mundo no link e dinheiro hein gente ah é só uma coisa que eu esqueci de comentar bem rapidinho sobre os períodos de programa de estágio né então fiquem espertos assim tipo próprio instagram mesmo tá gente normalmente é que agora já passou mas setembro outubro as empresas abrem abrem os programas de estágio então é onde você tem ali a maior massa de oportunidades de estágio pra aplicar nas vagas tá então isso era a parte do bônus lá eu quase esqueci bacana natália obrigado de novo agora pessoal Marcos quer tranquilo já podemos começar tomar uma água se vocês quiserem um tempo pra tomar uma água pra ir no banheiro pra esticar as pernas aí pra mim sem problema tá vamos então pessoal cinco minutinhos só pra também a gente tomar uma água vocês também aí aí a gente já já volta aqui daqui cinco minutinhos bom Natália depois pode compartilhar comigo a gente vai ter uma lista aqui né de todo mundo que participou depois eu até compartilho com todos aqui o material legal obrigada Jorge eu vou ficar aqui um pouco pra assistir o Marquinho também beleza eu fiquei sabendo que você ia dar um passeio de moto agora à tarde não sei né preciso encontrar aqui o excelentíssimo não sei se o pessoal sabe né mas fala um pouco quem que é o seu marido né Natália é o André Calderaro ele deu aula acho que um ano e meio né como professor temporário aí no Cotil também pra mecânica acredito que grande parte aqui do pessoal chegou até aula com ele também é não sei se ele deu acho que um ano né no virtual e depois acho que foi seis meses no presencial ainda deve rodízio de pizza pra gente eu vou cobrar aqui tá gente ele tá aqui ó tá ouvindo legal o Marquinhos também esteve né com a gente esse ano né Marquinhos sim e o essa mesma palestra esse mesmo conteúdo que eu vou compartilhar com vocês agora a gente compartilhou com a turma do André eu acho que era o quarto man se não me engano ok inclusive foi amante da pizza tá se ele tá devendo pizza pra alguém aí o pessoal não tava na nossa palestra lá perderam 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 eu não sei se todo mundo foi convidado acho que foi só o quarto mecânica e o segundo CTM se não me engano tem um pessoalzinho bom aqui ainda também do quarto e do segundo CTM também o pessoalzinho tá aqui também é tem bastante gente na ocasião a gente não tinha tudo isso não deixa eu ir compartilhando a tela aqui pra ver como é que vai ficar boa eu preciso compartilhar o som também deixa eu ver se tem como tem na verdade aí tem quando você compartilha compartilhar como que é acho que é da tela inteira tem uma opção não lembro se é guia peraí deixa eu só confirmar eu não tô encontrando deixa eu ver se na hora de compartilhar eu consigo selecionar alguma coisa aqui vocês tão vendo a tela boa aí? agora sim já apareceu deixa eu ver se tem algo aqui pra colocar o som também preparando a apresentação outra janela vocês tão vendo a apresentação aí? sim, Marquinhos já tá aparecendo aqui é só acho que colocar em isso tá em modo de apresentação certo? já tá em modo de apresentação beleza eu vou só fazer uma breve apresentação sua Marcos aí a gente já pode começar tá bom beleza então pessoal continuando aí o nosso ciclo de palestras do nosso encontro agora a gente vai ter conosco o Marcos Inácio tá bom ele é profissional da parte de engenharia de desenvolvimento de produto e atua já há 16 anos na Maxion tá desenvolvendo rodas de aço alumínio pra grandes clientes tá quais tipos de clientes então Honda Toyota Volks Porsche BMW Fiat e principalmente assim pro mercado americano bom o Marcos né ele é ex-aluno do Cotil e também tem graduação na escola de engenharia de Piracicaba né Marcos então palavra contigo Marcos qualquer coisa estamos aqui bom e novamente muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite eu que agradeço o convite é um prazer estar aqui com todos vocês boa tarde pra todo pessoal acho que eu tive a oportunidade de conhecer alguns de vocês aí nessa palestra anterior que a gente fez com a turma do André tá como o professor Jorge tava explicando eu fui ex-aluno do Cotil também de 2005 a 2008 e naquela época ainda a gente não tinha LinkedIn não tinha toda essa tecnologia que tem hoje né eu comecei o meu estágio logo cedo pelo Cotil tá então foi o colégio técnico que abriu as portas pra mim do mercado de trabalho eu tinha um professor de matemática não sei se todos conhecem se chamava Quintal foi o próprio Quintal que foi o meu QI dentro da na ocasião a empresa se chamava Arv Meritor ainda então esse network que a gente tinha com os professores o perfil de aluno que a gente exercia dentro do Cotil naquela época era importante como a gente se vestia dentro do colégio um pouco do que a Natália comentou também sobre o dress code da companhia que a gente gostaria de trabalhar onde a gente tava buscando oportunidade isso aí fez bastante diferença pra mim lá no passado é claro que os tempos são outros né mas da mesma forma que os tempos mudaram também tem pessoas de perfil um pouco mais antigo dentro das empresas ainda hoje né pessoas mais conservadoras que prezam pela pessoa que usa a camisa branca a calça social sapato social e tudo mais naquela época o Cotil era um pouco parecido então você não podia usar boné você não podia ir de chinelo pra aula então os professores né orientavam a gente a se vestir de uma determinada maneira esse professor na ocasião é ele que foi a porta de entrada minha pra dentro da indústria então logo no começo do segundo ano meu do Cotil eu consegui o estágio lá na Maxim naquele tempo eu trabalhava eu ingressei no departamento de engenharia de projeto de ferramentas então naquela época a gente só tinha a fábrica de rodas de aço dentro aqui da planta de Limeira alguns anos já a gente construiu também a fábrica de rodas de alumínio de liga leve e naquela ocasião eu trabalhava então na engenharia de projeto de ferramentas pra rodas de aço como estagiário fiz estágio de 2006 até 2008 em 2008 quando eu completei 18 anos me contrataram eu trabalhei até 2011 então no projeto de ferramentas e depois eu passei pra engenharia de produto na engenharia de produto desde 2011 ainda estou na mesma área eu passei por alguns processos diferentes então eu tive a oportunidade de ir pra Itália passei um tempo na Itália me desenvolvendo trabalhando pra aperfeiçoar os conhecimentos de rodas de alumínio pra então depois quando implementaram essa planta de rodas de alumínio aqui em Nimeira eu já estava preparado pra desenvolver os projetos a nível América que a gente fala então a gente vai passar um pouco pelo nosso escopo da apresentação eu não posso deixar de falar da estrutura da Maxon e como a Maxon está dividida eu hoje como engenheiro de produto de Américas nível Américas eu passei um tempo na Europa então a gente tem essa divisão Europa, Ásia e Américas hoje eu sou responsável junto com outros engenheiros também de desenvolvimento de produto tais como o próprio André que foi professor de vocês trabalha juntamente comigo no time lá a gente desenvolve as rodas pra todas as Américas então a gente tem plantas no México a gente tem plantas aqui no Brasil e a gente fornece rodas pros Estados Unidos também um pouco do overview da empresa pra vocês a Maxon ela basicamente produz rodas e também componentes estruturais então uma divisão de 83% do nosso portfólio são rodas seja elas rodas de aço rodas de alumínio pra caminhão pra carro pra trator pra implementos agrícolas folheitadeiras e afins e uma parcela nossa também 17% aí nessa faixa trabalha com componentes estruturais então faz chassi de caminhão travessa de chassi reforços de chassi faz também a parte de locomotivas então a gente desenvolve locomotiva de trem vagões de trem então tem essa pequena divisão da companhia que também atua nesse portfólio pessoal só pra introduzir pra vocês um pouquinho o conteúdo aqui é bastante extenso eu vou ter que passar de forma bem rápida pra gente não consumir muito mais que uma hora se vocês tiverem alguma pergunta eu peço aí por favor anota deixa no cantinho no final da discussão a gente a gente passa por elas então aqui a gente vai discutir exclusivamente a parte de rodas da companhia a gente vai deixar de lado um pouco a parte de componentes estruturais até porque aqui em Meira a gente não tem essas plantas no quesito rodas nós temos então a divisão de rodas de alumínio a divisão de veículos comerciais que são os caminhões basicamente caminhões de pequeno porte médio porte grande porte e temos a divisão agrícola também e off-road então entra toda a gama de tratores coletadeiras implementos agrícolas e tudo mais aqui a nossa presença global desse lado esquerdo aqui são as plantas de produção que a Maxim tem então todos esses pontos no globo aqui seja Américas Ásia e Europa são os pontos onde a Maxim está presente hoje a Maxim que é a maior produtora de rodas a maior fornecedora de rodas do mundo ela tem também aqui do lado direito o centro a presença global dos centros de desenvolvimento então aqui em Nimeira é o centro de desenvolvimento para todas as rodas agrícolas caminhão aço e passeio aço e alumínio para rodas para veículos de passeio são produzidas são desenvolvidas aqui em Nimeira então a gente desenvolve para as plantas de produção lá dos Estados Unidos do México e aqui do Brasil todo o centro de excelência em desenvolvimento é feito aqui em Nimeira para Américas tá bom aqui um pouco da nossa cartilha de clientes e a presença de cada um deles dentro da companhia então a gente tem lá clientes como Ford Volkswagen todo o grupo Volkswagen inclusive o Porsche Seat e outras submarcas aqui da Volkswagen Renault Nissan Toyota a Fiat Chrysler Automóveis que agora também fez a junção com a PSA Automóveis formando a Stellantis temos a Honda Daimler Hyundai Volvo e também peças de aftermarket que a gente faz para mercado de reposição as plantas nossas aqui nas Américas então para rodas de alumínio somente exclusiva para alumínio a gente tem a planta aqui de Nimeira tá temos a planta em Santo André também exclusiva alumínio e temos a planta de aço aqui em Nimeira também que é a mais antiga das plantas que a gente tem aqui no grupo no Brasil 1947 foi a fundação dela o intuito dessa palestra pessoal não é só apresentar a Maxon para vocês eu acho que isso seria um assunto cansativo acho que boa parte de vocês já conhece a empresa e ficar conhecendo a empresa como um todo não é interessante o intuito final dessa palestra é mostrar para vocês a importância dos conhecimentos que vocês adquirem desde o colégio técnico passando depois por engenharia então todos os recursos computacionais que a gente tem como são utilizados em prol da engenharia a importância da utilização desses recursos e dos conhecimentos que a gente adquire ao longo do tempo para realmente colocar isso em prática dentro da indústria projetar os melhores produtos o mais otimizado possível consumindo o mínimo de material possível pensando ecologicamente e atendendo logicamente ou excedendo as expectativas dos clientes então é esse o intuito principal mostrar para vocês desde o início do desenvolvimento do produto até o final até a fase de testes em laboratório a fase de teste em campo e depois esse produto trabalhando no mercado sendo entregue para o consumidor final e somos nós que consumimos os veículos que estão contendo essas rodas no caso da Maxxon então nós temos recursos computacionais de CAD de CAI e de CAM eu acho que o termo é familiar para vocês vindo do Cotil a gente tem um embasamento muito bom dessas três divisões aqui a Maxxon utiliza todos esses recursos a gente tem softwares como CATIA e ENEX NX no caso para projetos a gente usa NX também como CAM para superfícies mais complexas matrizes e tudo mais a gente utiliza também o NX como CAM e o CAI que também é bastante importante uma ferramenta que a gente vai compartilhar bastante com vocês aqui muito material é a ferramenta que a gente usa para simular realmente o produto antes dele ser testado na prática é feita a simulação em computador para a gente poder filtrar aí possíveis problemas saber se a roda no caso ela é compatível com a carga para a qual ela está sendo dimensionada com todos os critérios de teste que o cliente está pedindo então a ferramenta de CAI que para quem não sabe ainda é a ferramenta que auxilia a parte estrutural do desenvolvimento ela é muito importante em todo o processo de desenvolvimento que é onde a gente evita custos desnecessários gastos desnecessários durante o desenvolvimento então a gente consegue checar toda a informação estrutural que aquele componente que a gente está trabalhando está fornecendo de acordo com a carga a qual ele está sendo submetida para ter certeza de que depois que a gente construir todo o ferramental tirar essa peça física e colocar em laboratório ela vai atender todos aqueles critérios então essa é a intenção do CAI e a gente vai abranger bastante vai conversar bastante sobre esse tema aqui na palestra é um pouco do overview aqui do nosso portfólio de engenharia então aqui para rodas de aço pessoal eu não sei se todo mundo tem o conhecimento ou sabe basicamente de que é feita uma roda de aço ela é basicamente constituída por dois componentes separados por ar e disco e a gente tem concepções diferentes para esse produto em especial então uma roda drop center o que seria? é a roda que é montada com o flange do disco aqui na cama do ar nessa região aqui então vocês notam que de acordo com o estilo com a concepção da roda muda a posição de montagem do componente disco no componente aro a gente tem aqui uma roda beat seat que a gente chama onde a montagem é feita aqui pela região do talão do pneu no flange externo do aro e a gente tem também uma roda full face onde a gente não tem a divisão do disco como parte do aro então o próprio disco na verdade o flange dele ele forma o flange do aro nessa região então o aro ele não tem a segunda flange como tem no drop center aqui por exemplo essa é a concepção full face e por que que foram feitas essas concepções novas de beat seat de full face para agregar um pouco de estilo na roda de aço a roda de aço ela foi por muitos anos concebida como item estrutural e de segurança diferente da roda de alumínio ela não era item de design no veículo então a Maxon foi aos poucos incorporando acrescentando design nessas rodas de aço para agregar também um pouco de valor no veículo de baixo custo por exemplo ou de uma carga expressiva a qual estava sendo projetado o veículo colocando um pouco mais de estilo nesse tipo de veículo então basicamente você pega as rodas de aço drop center são as versões mais baratas dos carros cobertas por calota de plástico então é sempre aquele carro para uso empresarial ou para uso para baixo custo venda com volumes bastante altos então a gente foi criando esses itens de design na roda para agregar um pouco de valor de design também nesses veículos a Maxon também detém a patente de uma roda chamada Versa Style é basicamente uma roda drop center a concepção de montagem dela também é aqui na cama do aro mas o que muda nessa roda é que ela tem uma área de ventilação bastante grande essa área permite que a gente projete calotas muito similares a rodas de alumínio o termo Versa Style vem de versatilidade então com a mesma roda com a mesma parte estrutural com esse componente estrutural dentro da calota você consegue vários designs diferentes como a gente consegue ver aqui embaixo um pouco do portfólio de rodas de alumínio rodas de alumínio no nosso caso Maxon e a grande maioria dos fornecedores de roda utilizam o processo de fundição a baixa pressão são rodas monobloco então é o único componente diferente da roda de aço ela não tem ar e disco ela é somente um único componente que incorpora o disco e o ar elas são divididas basicamente em rodas pintadas por completo ou fully painted como a gente chama as rodas bright machined tem a face frontal espelhada e a gente tem também rodas com insertos plásticos Tesla tem usado bastante esse conceito aqui principalmente os grandes fornecedores de carros elétricos como o Rivian por exemplo agora também está entrando forte no mercado a própria Tesla a Ford está entrando numa joint venture também colocando veículos elétricos no mercado eles estão buscando por aerodinâmica então o recurso de inserto plástico numa roda de alumínio ele é bastante bem visto do ponto de vista aerodinâmico então a gente faz a roda de alumínio estrutural e a gente possibilita a fixação de alguns componentes plásticos alguns insertos que a gente consegue fechar um pouco mais a geometria da roda garantindo um pouco mais de coeficiente aerodinâmico para esse veículo então a vantagem disso é você coloca menos alumínio você faz um componente não tão voltado para design economiza material e coloca o inserto plástico que é mais barato para garantir o efeito aerodinâmico que a montadora está buscando de acordo com a plataforma do veículo um pouco do workflow aqui do desenvolvimento das soldas de aço a gente vai passar pelo mesmo nas soldas de alumínio como funciona a concepção de um produto então a montadora ela nos chama ela convida a Maxon para uma reunião chamada de kick-off meeting esse kick-off é o pontapé inicial no desenvolvimento daquele programa ou projeto como a montadora monta e eles apresentam para a Maxon quais são os critérios para os quais a roda que eles estão solicitando vão ser aplicadas então eles mostram para a gente o esboço do veículo a ideia de carga do veículo qual é a finalidade desse carro qual é o estilo de design que eles estão buscando para aquela roda eles mandam para a gente por exemplo os itens de interface como pacote de freios válvula todos aqueles componentes com os quais a roda vai ter contato no veículo com os quais ela tem que atender o alojamento desses componentes ou dentro da roda ou fora da roda ou o próprio pneu ou a própria calota então nessa reunião de kick-off eles chamam a gente para apresentar esse projeto e a gente então começa a trabalhar de acordo com esses critérios com esses requisitos que eles solicitam a fazer uma análise o primeiro modelo 3D fazer a parte de feia começa a fazer toda a validação de cálculo estrutural através de simulação a gente gera mockups desses produtos o mockup nada mais é do que uma parte da roda ou a roda toda usinada num centro de usinagem em cinco eixos por exemplo numa resina especial onde o cliente ele quer pegar essa roda em mãos ele quer receber isso ele quer analisar a qualidade daquela superfície que a gente está utilizando a qualidade daquele design que está sendo impresso ali para ele antes de aprovar o produto final não são todos os clientes que pedem mockup são raros até aqueles que pedem mas a gente tem um recurso de fazer isso uma vez que o modelo foi concebido ele aloja todos os componentes dentro da roda ele atende todos os requisitos estruturais que o cliente solicita para essa roda para aquele veículo em especial a gente tem esse modelo então aprovado pelo cliente e a gente passa a fazer a parte que eu chamo de parte chata da engenharia ou parte chata do meu trabalho que é fazer as reuniões de efeméia de efeméia de processo de design review porque a partir do congelamento do modelo 3D a gente então faz os desenhos de cliente e os desenhos internos no caso das rodas de aço a gente tem um desenho para disco um desenho para aro um desenho para montagem e a gente tem então um desenho de cliente separado desses três desenhos internos quando a gente coloca todos os requisitos de cliente que ele gosta de ver que ele quer ver que ele pede para que a gente deixe evidente para que ele aprove esse desenho então no caso de rodas de aço é assim que funciona para alumínio depois a gente vai passar isso funciona de uma forma um pouco diferente tem somente um desenho que é o desenho do cliente então toda essa parte burocrática que design efeméia apesar de ser uma etapa bastante chata do processo por assim dizer ela é bastante importante porque é aqui que a gente busca identificar possíveis falhas nesse projeto então a gente se questiona por exemplo se a espessura de camada de tinta daquela roda está de acordo com o especificado se ela vai aguentar as condições de temperatura de maresia de quaisquer ataques químicos que a roda possa receber por exemplo durante uma lavagem do veículo neve por exemplo se for o caso se a gente estiver mandando essa roda para os Estados Unidos ou para o Canadá ou para a Argentina no sul do país se essa roda vai suportar a quantidade de horas mínimas em baixa temperatura ou em alta temperatura e assim por diante a gente se questiona por exemplo se a roda vai fixar no veículo se a roda consegue alojar o pneu para a qual ela está sendo dimensionada então é nessa etapa aqui nessa fase que a gente se junta como um time todo o time da engenharia não só de produto mas de projeto de ferramenta a de processos a qualidade o pessoal de chão de fábrica todos eles se formam como um time para discutir todos esses tópicos aqui antes da gente submeter os desenhos para aprovação do cliente depois desses desenhos submetidos para o cliente aprovados uma vez aprovados a gente então parte para o projeto de ferramentas então depois toda a parte de simulação de novo ela é feita aqui acho que vocês estão vendo a animação na tela eles simulam etapa por etapa do desenvolvimento daquele disco ou daquele aro para garantir que a gente não vai ter problemas como engrossamento de chapa em algumas regiões afinamento em outras regiões extricção de material ou rugas no momento da estampagem então a ferramenta de simulação ela não é aplicada somente para o produto para a validação das cargas de produto mas também para o processo de estampagem ou para o processo de fundição das rodas de alumínio depois das rodas simuladas aqui na parte de estamparia a gente sim começa a fazer o projeto da ferramenta como um todo a roda de aço ela tem diversas ferramentas um ferramental completo para a roda de aço custa mais de um milhão e meio de reais são oito ou nove operações de estamparia mais seis operações de laminação mais quatro operações de montagem então é um processo bastante longo eu vou mostrar para vocês um pouco mais dela aqui nos próximos slides aqui um pouco mais sobre Versa Style pessoal então de novo a concepção de Versa Style rodas com janelas bastante grandes uma roda versátil onde você consegue colocar vários designs diferentes então aqui alguns exemplos de designs de calota cobrindo uma roda Versa Style isso aqui é uma alternativa para aquele cliente que não quer colocar uma roda de alumínio não quer pagar um preço um pouco mais alto mas não abre mão de um design diferenciado diferente de uma roda drop center por exemplo que tem um design base e não quer também um design full face que geralmente é uma roda também um pouco mais cara o meio termo de tudo isso seria uma roda Versa Style então para isso que foi criado esse segmento e tem sido bastante aplicado já até aqui no Brasil muito fortemente lá na Europa na Alemanha a gente tem a fábrica de lá que tem um know-how muito grande com rodas Versa Style e aqui no Brasil também a gente já está implementando vários veículos no mercado usando esse tipo de roda aqui o mesmo ciclo de desenvolvimento só que voltado para rodas de alumínio então basicamente design validação em FEA que são os cálculos estruturais simulação e depois a parte de projeto de molde aqui um pouco do fluxo diferente pessoal das rodas de aço onde a gente cria o design do zero a gente faz tudo do zero disco do zero aro do zero a Maxon tem autonomia total para criar o design da roda de aço ou perfil de uma roda drop center a roda de alumínio ela é considerada o item de design no veículo não só estrutural não somente de segurança mas também é item de design por esse motivo a montadora muitas vezes ela não abre mão de criar ela própria o design daquela roda que está sendo aplicado para aquele determinado veículo então o que a gente recebe da montadora além dos pacotes de interface como freio válvula pneu e tudo aquilo que eu comentei com vocês eles mandam para a gente também o design intente a intenção de design que é essa casca aqui uma geometria do design frontal da roda de alumínio onde basicamente eles não vão abrir mão de muita coisa a não ser que a gente prove para eles que esse produto não é estruturalmente factível ele não atende aquilo que o cliente pede em termos de carga e especificação quando a gente recebe esse design intente essa casca essa superfície a gente tem que fazer toda uma análise toda uma tratativa nessa geometria para saber se é possível ser fabricado do jeito que o cliente está pedindo então o primeiro passo disso é uma análise de feasibility que a gente chama a gente mede os ângulos de saída a gente mede os raios mínimos a gente mede o espessuramento mínimo desse design completo para garantir que a gente tem condições de fabricar isso a roda fundida ela é feita dentro de um molde e ela precisa ser extraída de dentro desse molde depois de fundida por isso a gente tem que dar bastante atenção para os draft angles que a gente chama aqui que são os ângulos de saída das laterais aqui do design do produto feito todo esse processo de feasibility a gente parte então para o modelamento 3D a gente tem a concepção dessa roda o aro ajustado para aquele pneu para aquele offset para todas as variações que a roda tem que ter a gente faz o primeiro sólido e a partir desse sólido a gente então passa a fazer a validação em FEA e aqui a gente simula por exemplo fadiga de disco fadiga de aro fadiga de impacto 13 que a gente chama que é o grande calcanhar de Aquiles aqui de rodas de alumínio a gente vai passar um pouquinho mais adiante também mostrar para vocês como funciona tem uma série de análises que a gente faz aqui de rigidez de frequência de ruído frequência natural frequência torcional então tem uma série de análises que são feitas nessa etapa aqui que são de extrema importância para o sucesso do desenvolvimento desse produto então não basta só o modelamento 3D ser bem feito não basta somente a superfície ser algo feasible ser manufaturável se a gente não conseguir atender todos os critérios do cliente e um dos maiores desafios para a roda de alumínio como a gente vem buscando por eficiência energética e tudo mais redução do consumo de matéria-prima o alumínio ele bate forte na questão da redução de massa então a gente batalha muito a gente trabalha muito otimiza bastante a roda de maneira a reduzir o consumo de material o alumínio ele não é uma liga barata é uma liga bastante cara é basicamente a matéria-prima que encarece todo o produto e a gente busca reduzir ao máximo otimizando o produto sempre que possível para a gente consumir menos material a região do mockup aqui também mesma coisa para rodas de aço também se enquadra para rodas de alumínio de novo são todos os clientes que pedem por isso uma vez aprovado o mockup ou somente o modelo 3D que a gente compartilha com o cliente eles aprovam esse modelo a gente vai para a etapa de desenho gera o desenho de produto em softwares como o CATI o NX que eu comentei com vocês no Cotil se eu não me engano bem vocês tinham o Solid Edge no passado o Solidworks também o Inventor eu só cheguei a ver o AutoCAD no Cotil então eu aprendi a parte de software 3D tudo dentro da empresa e alguns treinamentos que eu tive que fazer depois mas a matéria que vocês têm de desenho técnico ela é de extrema importância na minha área na área de projetos de ferramentas também e em várias outras áreas que estão ligadas com engenharia todo pessoal que tem contato com desenho precisa saber pelo menos ler e interpretar direito tudo que está aqui dentro então ferramentaria laboratório engenharia de projeto engenharia de produto pessoal de qualidade todo mundo tem que ter conhecimento técnico para ler um desenho e interpretar todas as informações que estão aqui dentro então essa foi uma das matérias que eu dei bastante atenção quando eu estava no Cotil e também quando eu estava na faculdade porque para mim sempre foi de extrema importância depois do desenho do produto feito e aprovado pelo cliente a gente vai então para o projeto do molde o projeto do molde diferente das ferramentas para roda de aço ele é uma única ferramenta então de acordo com o volume de produção daquela roda por exemplo as rodas da HRV nova que a gente está fazendo agora aqui em Nimeira o volume de produção vai ser bastante alto de acordo com o volume de produção a gente coloca dois, três, quatro, cinco ou seis moldes um molde tem uma vida de 60 mil rodas ele produz 60 mil rodas e depois ele é descartado então de acordo com o volume a gente tem vários moldes iguais teoricamente iguais para produzir essa roda diferente da roda de aço que tem várias ferramentas para cada etapa do processo a ferramenta de alumínio é uma só e a gente faz depois a simulação de casting simulation que a gente chama que é uma simulação bastante importante também para o processo de função que ela visa basicamente informar e mostrar para a gente como que está se dando a alimentação da liga dentro do molde como que é o preenchimento se tem turbulência ou não na hora de preencher como que funciona a refrigeração como a gente consegue controlar a refrigeração a água, a ar em determinados pontos da roda onde a gente quer garantir propriedades mecânicas melhores onde a gente quer garantir que não tenha defeitos como bolhas falta de preenchimento porosidade esse tipo de coisa essa também é uma ferramenta muito poderosa que a gente tem usado para auxiliar a gente no desenvolvimento para evitar falhas depois na hora de construir a ferramenta propriamente dita depois de tudo isso feito pessoal o produto concebido testado em computador simulado e teoricamente o produto aprovado a gente vai então para o laboratório toda a roda ela é testada em laboratório de acordo com os requisitos de cada cliente então cada cliente pede uma ciclagem mínima uma carga específica um método de teste diferente cada cliente tem o seu escopo de testes todos eles são simulados em computador e depois todos esses testes são feitos fisicamente temos testes diferentes para rodas de alumínio rodas de caminhão e rodas agrícolas uns são mais criteriosos mais agressivos do que outros isso depende de cada aplicação mas a intenção aqui é mostrar para vocês um pouco daquilo que a gente tem de laboratório dentro de casa conhecendo as análises que a gente faz fisicamente então o laboratório basicamente ele se divide em laboratório físico e químico laboratório de metrologia e laboratório de performance então a parte física e química ela visa aí analisar propriedade mecânica daquele material alongamento extricção resistência escoamento qualidade daquele material a gente visa nessa parte do laboratório também a gente faz toda a análise de ataque de trincas análise de propagação iniciação de trincas então vocês vão ver algo do tipo aqui nas matérias de metrologia por exemplo eu tive metrologia com o Paulão na época a gente fazia ensaio de tração a gente tinha o equipamento acho que vocês tem até hoje no cotil essa é uma matéria bastante interessante para quem busca trabalhar em laboratório toda a parte de metrologia também que era a matéria que o Paulão ministrava para a gente a parte de medição dimensional daquela roda tolerância GDIT por exemplo então toda a parte dimensional é feita pelo laboratório de metrologia e o laboratório de performance que basicamente faz os testes práticos de cada roda então fadiga de disco por exemplo fadiga de aro frequência rigidez todas aquelas simulações que eu passei para vocês vão ser analisadas aqui depois no laboratório de performance aqui um pouco da presença global também de laboratórios então onde a gente tem os laboratórios desenvolvidos para fazer todos os testes físicos e fornecer os relatórios para os clientes a gente tem aqui nas Américas nos Estados Unidos no México no Brasil temos laboratórios também qualificados dentro da Maxon para fornecer na Europa e na Ásia então aqui é só para mostrar para vocês a estrutura também que a gente tem de laboratório de teste físico e o quanto isso é valorizado dentro da Maxon buscando lógico fornecer as melhores rodas para os melhores carros do mercado então a gente tem que ter uma confiança muito grande no produto que a gente faz porque vidas estão em jogo numa roda a roda é um item de segurança é um componente estrutural de segurança muito importante no veículo então a Maxon se certifica de garantir os melhores produtos para os melhores carros do mercado então é assim é por isso que a gente bate bastante forte nessa questão de laboratório de capacidade de teste das rodas aqui alguns certificados isso aqui não é de muita importância para vocês mas é o reconhecimento que a nossa parte do laboratório tem dos clientes de grandes clientes também como GM PSA Mazda Renault entre outros e aqui mostrar para vocês um pouco mais na prática como que funcionam os testes quais são os testes que a gente faz eu tenho algumas animações aqui mas basicamente isso aqui é uma simulação de fadiga radial fadiga de aro a gente tem também para veículos agrícolas veículos de passeio essa máquina que faz por exemplo a fadiga de disco do carro do caminhão também aqui tem toda a parte de instrumentação então simulação pessoal e laboratório são duas áreas que andam bastante juntas porque toda a parte de simulação ela busca as informações do que está acontecendo na prática então para isso a gente instrumenta a roda a gente coloca esses sensores chamados string gauge nos pontos de maior tensão da roda onde a simulação acusa que a gente vai ter uma maior tensão ou a probabilidade de iniciação ou surgimento de trinca nessas regiões a gente coloca esse material aqui esses sensores para coletar a informação durante o teste prático e depois a gente retroalimenta a nossa simulação com as informações de tensão de ciclagem e todas as informações que esses sensores captam e mandam para a gente então a simulação ela vai sendo ajustada ela vai sendo adequada de acordo com aquele material que está sendo utilizado de acordo com o critério de teste de acordo com a carga através dessa instrumentação que a gente faz nos testes práticos então é por isso que eu sempre estou no laboratório instrumentando peça pegando dados de propriedades mecânicas dados de tensão dados de vibração tudo isso para fazer a análise e melhorar cada vez mais a nossa simulação a GM tem feito um trabalho bastante grande e a ideia deles é excluir totalmente os testes físicos a GM ela quer a partir de um determinado ano não ter que testar mais o carro então todos os testes deles vão ser virtuais crash test o teste das rodas que a gente faz não vai ter mais a demanda para teste físico teste físico é muito caro e tem que ter uma repetição muito grande para gerar confiabilidade no desenvolvimento do produto e a GM está com uma meta bastante audaciosa de deixar de testar os produtos fisicamente sinceramente eu não acredito que isso esteja muito longe de acontecer a gente tem trabalhado cada vez mais para deixar a simulação bem acurada com a prática então esse é o grande desafio nosso de simulação e isso não está longe de acontecer grandes clientes como o GM já estão olhando para isso e não somente eles na prática no futuro a gente vai estar dirigindo carros que foram testados somente virtualmente não vai ter teste físico mais quem vai fazer realmente o teste físico o teste de durabilidade dos carros somos nós os consumidores finais aqui um pouco do laboratório físico para então as análises de metalografia que eu comentei com vocês do alumínio do aço como que está se dando a granulação daquele material na fundição no caso do alumínio como é feita a medição de propriedades mecânicas o teste de estiramento aqui no teste de fadiga para obtenção de propriedades mecânicas e ver se aquele aço se aquela liga de alumínio está atendendo os critérios de alongamento ou de dureza ou de limite de resistência de escoamento necessários para que a roda esteja dentro dos padrões para suportar as cargas solicitadas e também uma análise de solda que a gente faz aqui penetração medida de garganta de solda qualidade de solda porosidade e tudo mais tudo isso é feito pela parte de laboratório físico também dentro da Max os testes de pintura que eu comentei com vocês então lá atrás quando a gente discutiu o FEMEA que é o momento onde a gente se reúne como um time visando identificar possíveis problemas nesse produto ou naquele processo a gente faz então uma análise de pintura também a gente tem que garantir que essa pintura que está sendo aplicada a espessura da camada a qualidade da tinta o verniz que está sendo aplicado ele vai garantir que a nossa roda ela passe por testes como salt spray por exemplo que é um teste de névoa salina que a gente chama em português basicamente é um carro que fica no litoral que recebe aquela maresia do oceano o quão isso vai ser prejudicial para a roda e quantas horas essa roda ela vai aguentar sendo exposta a esse tipo de condição agressiva natural digamos assim então a gente tem um laboratório também que faz todas as testes não somente da pintura mas eles fazem também análise de trinca ataque de trinca análise de material e tudo mais e aqui a parte de laboratório de metrologia é uma matéria que vocês tem no cotil uma matéria bastante interessante a gente tem recursos também para metrologia como scanner 3D então a partir do modelo 3D que nós da engenharia de produto fazemos na condição média do produto claro que tem toda a variação de processo então no caso de rodas de alumínio você tem dilatação térmica você tem estufamento você tem abaulamento você tem uma série de problemas de variações de processo digamos assim não problemas mas são variações inerentes do processo produtivo e a gente não faz o comparativo do modelo 3D na média com a peça física que está saindo na produção para garantir que isso está dentro dos limites aceitáveis de tolerância então nós temos recursos como scanner 3D a gente digitaliza perfis em 2D faz o comparativo no computador esse equipamento ele emite um relatório completo mostrando ponto a ponto quais são as diferenças entre o produto médio e o produto final se isso está aceitável se está dentro dos parâmetros então também é uma parte bastante interessante do processo de verificação aqui no laboratório de metrologia processo de manuflatura pessoal é um vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês vou até baixar um pouquinho o som por favor me avisem se vocês estão ouvindo o som tá tá dando pra ouvir aí tá assim Marcos beleza vou deixar rolar e aí Vamos lá. 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 São três operações Depois disso, o aro está pronto E ele vai encontrar com o disco lá no processo de montagem depois O disco, ele passa por várias operações de estamparia Então tem o blank, tem a operação de formar a panela Que a gente chama A gente tem uns termos dentro da Maxim Que são bem capriciosos, mas tem fundamento Então são termos únicos que a gente usa ali dentro da empresa E nesse caso, esse estágio é chamado de formar a panela Que ele faz esse perfil estampado aqui no blank Depois a gente tem a operação de formar a parte central Então ele volta um pouco da estampagem aqui Aqui ele reforça a parte central Ele faz os furos de fixação Forma o assento do disco Flangeia a aba externa do disco Então até aqui a flange está aberta Depois eles vêm e dobram a flange Que é onde vai ser montada nessa flange Que se dá a montagem com o aro Geralmente, exceto para rodas integradas Depois disso a gente faz as operações de abrir as janelas do disco Onde tem as janelas de ventilação Essas janelas, pessoal, elas servem para ventilar o disco de freio Então ela ventila o disco de freio e, lógico, remove o material também A gente consegue reduzir a massa Toda sucata que é gerada dentro da Maxim Ela é reciclada Então o aço utilizado dos blanks Os recortes dos blanks As janelas Todos os furos que são feitos na roda Eles são vendidos de novo como sucata E são reaproveitados O mesmo para alumínio Só que o alumínio a gente faz o processamento dentro de casa A roda de aço a gente manda a sucata para ser processada a forma Depois de formadas as janelas Aqui a gente faz um processo de cunhar as janelas também Que basicamente tirar a rebarba dessa janela Então toda a roda Maxim Se você pegar uma em mãos Você pode manusear aquela roda com a mão Que não vai ter problema de corte Não vai ter uma rebarba sobrando Então a roda é certificada A gente garante que não tem nenhum tipo de rebarba Durante o processo de produção Depois de pronto o disco Ele se encontra com o aro Num estágio de montagem São quatro estágios na verdade Um posiciona o disco O outro eleva o disco até a montagem O outro monta propriamente dito Dentro de uma prensa E o último estágio faz o cordão de solda E o cordão de solda varia de acordo com o tipo do projeto Podem ser cinco cordões Quatro cordões Um cordão 360 graus O comprimento do cordão também Quem determina São as simulações que a gente faz lá na definição do produto Ainda na engenharia de produto E depois disso Na roda montada Ela vai ser lógico limpa Ela passa por um estágio de limpeza Passa pela pintura Depois a pintura é embalada E entregue para o cliente final Então a gente manda isso para a montadora Ou para os centros de montagem de pneu Que a montadora determina De Pasqual por exemplo A gente manda para o De Pasqual Eles montam a válvula na roda Montam o pneu E já fornecem essa roda Com a calota Com o pneu tudo montado Para a montadora só colocar no carro Existem montadores que fazem esse processo dentro de casa Então varia de caso a caso Aqui um pouco do processo de laminação Mas a gente já falou dele Está só um pouco ampliado aqui Então tira do blank Tubo V Laminação Calibração E furo de balde Tem outro vídeo para vocês aqui Mostrando o processo de laminação Deixa eu ver se tem som nesse Nesse não tem som Então aqui é o tubo entrando na operação do V Ele estampa e faz o V Por muito tempo eu projetei esses estampos Projetei também esses cilindros de laminação Então a gente tem essa laminadora chamada RES Para que ela tem o centro Que ela tem o cesto dela Escamoteável Então ele tira de uma operação e coloca em outra Fazem as três operações ao mesmo tempo Depois esse aqui é o calibrador Então são as pinças expansivas que eu comentei Que entram aqui e calibram todo o perfil do ar E aqui é a etapa de furo de válvula Então a gente tem esse dispositivo que vai girando Colocando o aro dentro de cada equipamento de prensa Para gerar o furo de válvula no final Aqui é a parte de pintura também ampliada Como eu já comentei para vocês E aqui a gente vai para a parte de alumínio Tem outro vídeo também Eu acho que o som vai estar saindo Então eu vou deixar rolar para vocês Tchau 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 Beleza Aqui o processo de produção de rodas de alumínio Então como comentado antes A gente tem os lingotes de alumínio Que são a liga primária que chega para a gente Chega através de caminhões e tal E a gente faz toda a preparação dessa liga dentro de casa Então a gente coloca dentro do forno Os lingotes de alumínio junto com os elementos de liga Feita a fusão desse material Depois dessa fusão a gente manda para o equipamento que chama FDU Esse FDU é como uma batedeira gigante Literalmente Então toda essa liga derretida é batida, é preparada Primeiro para a remoção de gases Então através desse movimento que a gente faz da liga dentro da FDU A gente consegue remover mais ou menos gás de dentro da liga Que é aquele gás excedente da fusão do forno E aqui a gente prepara, coloca os componentes também adicionais Para temperar aquela liga Então por exemplo, faltou titânio na liga A gente vem nesse equipamento, adiciona a quantidade de titânio Bate o FDU, tira por exemplo o gás Recolhe uma amostra e testa essa amostra A propriedade mecânica está legal, o componente está bom Vamos seguir em frente A partir disso essa liga é depositada em cada injetora Nós temos aqui em Nimeira acho que 24 injetoras se não me engano Em Santo André a gente tem mais de 30 E em Chihuahua também a gente tem mais de 30 Chihuahua é a planta do México Então através de empilhadeiras com cadinhos A gente pega esse material Coloca nos fornos aqui da própria injetora Então ele fica aquecido mais ou menos 720 graus Aqui debaixo da máquina E a máquina faz a injeção gerando aqui o componente bruto Então a roda é injetada, ela sai de maneira bruta A partir da roda bruta A gente passa por um raio-x Todas as rodas 100% Sem exceção, elas passam em uma máquina de raio-x Para verificar a presença de porosidade Falta de preenchimento Ou algum problema de função A gente consegue identificar aqui no raio-x A partir do raio-x a gente passa por uma operação Que se chama Remoção aqui dessa parte central Do masqueto aqui da roda Masqueto que a gente chama essa região Então ela remove esse ponto de injeção Esse é o ponto mais pobre da roda É onde a gente tem o alumínio mais pobre Tem um filtro para filtrar impurezas aqui na hora da fundição Então é um material bem ruim Que fica aqui na região central da roda Esse equipamento faz a remoção desse ponto Depois isso aqui vai ser usinado E vai gerar aí os furos de fixação E o furo central da roda Depois desse ponto é passado por um tratamento térmico Então a gente pega a fundição Remove uma salote aqui do meio do masqueto Passa pelo processo de tratamento térmico De envelhecimento É um processo bastante complexo A gente precisaria ter um pouco mais de tempo para discutir Mas basicamente o que o tratamento térmico faz Acho que vocês já tem uma boa ideia do que é um tratamento térmico Ele confere a peça O produto em questão Não só o produto Mas ferramentas também são tratadas Isso depende da aplicação Mas ele confere propriedades mecânicas um pouco mais robustas Para o processo Para o produto Então a gente consegue aumentar o alongamento A gente consegue aumentar a tensão de escoamento O limite de resistência Através do tratamento térmico E isso é basicamente temperatura Tempo E pressão aqui dentro Esses três fatores combinados A gente consegue tratar a peça Fazer o tratamento térmico dela E garantir propriedades mecânicas melhores Depois disso a roda é totalmente usinada Então a roda de alumínio Ela é quase que 80% usinada Então todo o perfil do ar O interno e externo A parte de trás da roda Os furos de fixação O furo central Tudo isso ele é usinado Nas rodas Bright Machine Que eu comentei com vocês Lá no começo no portfólio de alumínio Na apresentação Elas tem também a usinagem da parte frontal É uma usinagem diferente Uma qualidade de usinagem bem melhor Que gera realmente uma superfície espelhada Por isso a gente chama de Bright Machine Ou espelhamento Depois de usinada Essa roda então Ela vai também para a pintura Embalagem E ela é entregue aí Para o fornecedor final Esse é basicamente o processo De roda de alumínio Depois de tudo isso pessoal De passar para vocês Todo o processo de desenvolvimento Não só da concepção do produto Mas a gente busca também Mostrar a parte de testes físicos A importância de laboratório A importância do controle da liga A importância do controle dimensional Desses produtos E deixar bastante claro Que a roda Ela é um componente de segurança Acima de tudo A gente busca conscientizar vocês No final dessa apresentação Para que não façam reforma de roda Por exemplo Para a gente mostrar para vocês Alguns exemplos De produtos mal dimensionados Mal calculados Onde talvez não tenham sido feitas As simulações adequadas Onde talvez a propriedade da liga Daquele material Não esteja adequado Ou o material Não foi dimensionado corretamente É mostrar para vocês realmente Que existe o risco O risco é alto E por isso a gente faz Tudo que a gente faz Por isso a gente usa Todos os recursos Que a gente tem Computacionais Testes físicos Know-how A experiência que cada Engenheiro Que cada peça Que cada componente Da empresa Que é o ser humano Adquire durante o tempo Com experiência Dentro da fábrica Conta bastante Para que coisas Como isso aqui Problemas como esse Não aconteçam Uma roda dessa Quebra Num veículo Que carrega 10 pessoas Por exemplo Pode ser fatal Então É por isso Que a gente usa Todos os recursos Tecnológicos Todo o conhecimento E engenharia Para fazer realmente Produtos bons Produtos satisfatórios E produtos seguros Acima de tudo Bom Em termos de conteúdo Era isso que eu tinha Para passar para vocês Nesse tempo que nos foi concedido Eu tentei ser Bastante breve Tentei não Não entrar muito No mérito de cada questão Realmente passar Uma análise superficial Para vocês De como funciona Desde a concepção Mas agora Se vocês tiverem Um pouco de tempo E quiserem analisar Fazer perguntas Algumas observações Fiquem à vontade Pessoal Alguma curiosidade Perguntar também Como que é Trabalhar na parte De desenvolvimento Muito legal Então Marcos O que o colégio Vamos falar assim O curso técnico De mecânica Contribuiu Para o seu crescimento Profissional Vamos pensar assim Você pode até Compartilhar com o pessoal Sim Basicamente Toda a minha base Técnica Veio do cotil Então quando eu entrei Na faculdade Logo que eu terminei O cotil Eu fiquei um ano parado Porque eu estava trabalhando No segundo turno Na engenharia e tal Eu fiquei um ano parado Só trabalhando E depois eu comecei A faculdade lá em Crancicabo E assim Boa parte do conhecimento Que eu ia utilizar na faculdade Eu já tinha adquirido no cotil Então matérias Por exemplo Como física Basicamente tudo que eu vi De física na faculdade Eu tinha aprendido no cotil Então a facilidade Na faculdade Foi muito maior A parte de cálculo também Do cotil Foi bastante expressiva Mas principalmente As matérias técnicas Então metrologia É uma matéria Que a gente usou bastante Desenho técnico Para mim Fez todo o diferencial Então eu me lembro Que na época Que eu comecei o cotil Eu não sou aqui de Limeira Eu sou de uma cidade pequena Vizinha aqui também Chamada Conchal Na época a gente tinha Desenho de prancheta Com o professor Rampin Eu nem sei se o Rampin Dá aula ainda, Jorge O Rampin é um ativo fixo lá Então É eterno É eterno Então A gente tinha acho que 20 carteiras no caso Para fazer desenho Não sai nunca Mas ele era um excelente professor Eu gostava muito dele Tinha bastante afeição com ele Com o Gessé também O Gessé que me dava Muita oportunidade no CAD Inclusive naquela época Os alunos que se destacavam Que se interessavam Um pouco mais Por CAD Por matérias de desenho O Cotil Deu um treinamento Para a gente De cinco sábados De Solid Edge Na época Então a gente só tinha AutoCAD No Cotil E eles deram Treinamento para a gente Durante as férias Então eu passei Todos os sábados Das minhas férias Fazendo um treinamento De Solid Edge Eu e mais quatro alunos Do Cotil Então assim A matéria que mais marcou Para mim do Cotil Apesar de eu gostar De muitas outras Produção mecânica Me deu bastante base Então o engenho de produto É o que eu costumo dizer Ele tem que conhecer Um pouco de tudo Porque o produto Ele passa por todas as etapas Do processo O projeto da ferramenta Então você tem que ter O conhecimento básico De ferramentaria De usinagem De fundição De estamparia De laminação De equipamento De automação Que também a gente viu Alguma coisa no Cotil Programação de usinagem Então todas essas matérias Elas vão ter importância Para vocês Então Conselho que eu posso dar O Cotil Impactou muito a minha carreira Abriu portas para mim Com 16 anos Eu consegui meu estágio Com 18 anos Eu fui contratado Na empresa Eu estou na mesma empresa Todos esses anos Eu já tive Várias experiências internacionais Tive oportunidades Dentro da Maxim E tudo isso Veio do Cotil Então Eu considero Que eu levei De maneira muito a sério O meu conhecimento Do Cotil O meu ingresso Na escola Porque eu saí Da minha casa Muito jovem Vim para a Nimeira Então eu entrei No Cotil Com a mentalidade De aproveitar o máximo Eu sei que o pessoal É jovem Se desvirtude De alguns pontos Ou mata uma aula aqui Mata outra ali Eu acho que isso Não impacta No futuro profissional Que vocês vão se tornar Mas eu encarei O Cotil De maneira muito séria A minha cidade Era muito pequena Não tinha emprego E eu vim para cá Decidido a conseguir Algo melhor Do que os meus amigos Que ficaram na cidade E nisso Eu tenho muito A agradecer ao Cotil Lógico A minha postura Ajudou bastante Mas os professores Também influenciaram muito Todo conhecimento O que é passado no colégio O que é passado no colégio E o que eu estou E o que eu estou dizendo E o que eu estou dizendo Para vocês aqui Eu compartilho Com outros amigos Também Então Eu tinha um amigo Que costumava dizer Que ele se sentia Privilegiado E tranquilo Porque ele sabia Que estando no Cotil Ele conseguiria emprego Esse cara hoje Trabalha na Bosch Então ele também Já teve experiência De ir para a Alemanha Ele é um profissional Bem sucedido Então ele costumava dizer Que ele se sentia feliz E tranquilo De estar ali Porque estando no Cotil Ele sabia Que ele ia conseguir emprego De uma forma ou de outra Ele sairia dali empregado Então é isso pessoal Eu agradeço a oportunidade É bastante satisfatório Para mim estar aqui Falando com vocês Eu aproveitei muito A época da escola Lembro da escola com saudade Vários professores Muito bons Que marcaram A vida da gente também O professor sempre marca E é isso Agradecer vocês Pela participação Num sábado à tarde Sei que todo mundo Queria ir tomando Sua cervejinha e tal Mas acho que É legal esse bate-papo E compartilhar um pouco De experiência com vocês Pelo menos da minha parte Eu agradeço Oi Nath Não, acho que só Para a gente conectar Os dois temas Para você deixar de dica Para o pessoal O que que Você Num processo seletivo De estágio técnico O que você olha O que você acha Que é importante Quando você está selecionando Um estagiário Eu acho que é assim O que a gente olha E foi legal Que você tenha perguntado Porque a gente faz Esse tipo de processo Então Na empresa hoje Como engenheiro sênior Eu tenho Um estagiário Que trabalha comigo É o Carlos É um menino muito bom Então a gente olha Antes de mais nada Postura durante a entrevista Então A pessoa Se ela é comunicativa De que tipo de coisa Que ela gosta Qual é o conhecimento Que ela tem No curso Que ela está fazendo Quais são As pretensões dela Obviamente Dentro da área Como ela enxerga Aquela área Por que ela gostaria De trabalhar Na engenharia de produto O que ela entende Pelo produto Que a empresa Está fabricando Então eu me lembro Que a primeira entrevista Que eu fiz Até se comentou Sobre se informar Sobre a empresa Buscar Conhecer algo Daquela empresa Antes de ir para a entrevista Eu me lembro Que eu entrei No site da Erwin Meritor E eu decorei tudo Tudo que eu podia Eu estudei da empresa O ano de fundação O que fabricava Onde que tinha Planta daquela empresa Então eu procurei Estudar bastante Para ir bem informado Para a entrevista E naquela época Claro Eu tive esse professor O Quintal Não sei se você conheceu Ele Jorge Mas eu acho que o pessoal Fala bastante dele Ainda no cotil Ele era um cara Meio militar Ele era o típico Professor do Senai Tinha que ir de cinto De calça Não podia usar tênis Boné Nem pensar Então ele ficava Pegando no meu pé Com isso aí Porque o pai dele Era da minha cidade O pai dele Era natural de conchal E ele ficava pegando No meu pé Com postura Ah você é conchalense Você tem que ser diferente Você não pode usar boné Então ele ficou sempre Me regrando Quando teve oportunidade Na Maxon Que na época Era a área de emeritor Ele tinha um amigo Que era supervisor Na área de projetos De ferramentas Que era o Miguel Janieri O Miguel fez faculdade Junto com o Quintal Então quando o Miguel Levantou a mão E falou Quintal Preciso de um aluno Preciso de um estagiário Esse professor Veio para mim E falou Manda um currículo seu Para essa pessoa Na empresa E naquela época Segundo anista Eu estava no primeiro semestre Do segundo ano Quando eu comecei o processo Ninguém contratava A empresa não contratava Eles pegavam no terceiro ano Do quarto ano Do cotil Tanto é que quando eu fui fazer Entrevista Eu acho que tinha uns Trinta alunos do cotil Lá Tinha pessoal do cotuca Também De Campinas Fazendo entrevista Na Maxon Na Marvin Mertor Na época E eu fui selecionado Então assim Lógico É até complicado Comentar um pouco disso Porque eram outros tempos Hoje em dia Por exemplo Eu na empresa Já não uso mais A roupa social Que eu usava As coisas foram mudando Então antes Era calça preta social Sapato social E calça branca E camisa branca social De preferência De manga Manga comprida E até a camiseta Branca Por baixo da camisa O pessoal aconselhava Você a usar Como um americano Trabalha Um americano Mais formal Trabalha realmente Então as coisas mudaram Com o tempo Então acho que os conselhos Que a Natália deu Para vocês São bastante relevantes Porque Acho que procurar Entender qual é O dress code De cada empresa Qual é a proposta De cada empresa Ajuda vocês A se destacarem Na hora da entrevista Ou estar mais confortáveis Também na hora De buscar a vaga Hoje as coisas mudaram Um pouco Como eu comentei Então a gente tem camisas De eventos Que a gente utiliza Calça jeans e tênis Hoje está liberado Mas por outro lado Também tem a questão Do home office Que a Nat comentou Tem chefes Que por serem De outra escola Por serem mais antigos Eles prezam Por aquilo Que eles aprenderam Então alguns Querem que o funcionário Esteja ali na fábrica Eles não querem O cara em casa Eles querem o cara ali Se o cara tira Duas semanas de férias Eles acham que é muito Então vocês vão ter que Aprender a lidar Com cada tipo de pessoa Cada personalidade No dia a dia de vocês É importante também Ter esse Esse feeling De como funciona Cada ser humano Entender como Cada um reage Em determinada situação Para você saber abordar Para você saber chegar Naquela pessoa Sentir se ela está nervosa Naquele momento Se ela está ansiosa Se você pode realmente Brincar com ela Ou falar com ela Naquele momento Então isso é uma acessibilidade Que vocês vão adquirir com o tempo Então as coisas estão mudando Estão em constante evolução Em constante evolução Eu vejo que nesses 16 anos Meu de máximo Já mudou muita coisa Mudou a metodologia De trabalho Mudou a política Mudou a sistemática Está tudo sempre mudando Então quando a gente vai buscar Um profissional Um estagiário No caso de nível técnico Eu acho que Respondendo a pergunta Da Natália Voltando aí No começo da pergunta A gente olha muito A postura O perfil da pessoa Porque o conhecimento Principalmente para vocês Que são da parte técnica ainda Vai ser passado Vocês não precisam entrar Na empresa Se cobrando Pô, eu não sei fazer CAD Eu não sei fazer cálculo estrutural Nossa, eu não me dei mal A metodologia A postura de vocês Conta muito na entrevista Então Tem uma postura legal Comunicativa Participativa Proativa Proatividade É algo muito importante Principalmente para o estagiário Então o pessoal da área Comentou alguma coisa Pô, precisamos levar uma roda Por exemplo Na metodologia Pô, Marquinhos Eu levo para você Entendeu? Numa entrevista Quem quer ser o líder Por exemplo Do grupo Formou-se um grupo Ali para fazer entrevista Quem quer ser o líder? Ah, eu posso ser, pessoal Entendeu? Puxar sempre essa responsabilidade Essa proatividade Mostrar isso É sempre muito importante O conhecimento em si A nível estagiário Tá? Vocês não precisam se cobrar tanto O conhecimento é para vocês É de vocês E ninguém tira Mas vocês vão aprender Na prática Como tem que ser feito Cada tipo de trabalho Dentro da massa Perfeito E até atrelado Com o que a própria Natália comentou Que é a estrutura do conhecimento Que é o 10, 20 e 70 Então, hoje Grande parte desse conhecimento Você vai adquirir Realmente é com a prática Com a vivência ali Então, é muito importante Você Você pontuou muito bem, Marcos Que é Durante O que você vai observar Durante uma entrevista de emprego Então, é Você se portar Do jeito que você é Ter essas atitudes Às vezes Puxar um pouco Essa liderança Puxar, às vezes Uma forma de falar Puxar uma resposta A gente tá ali Evidenciando A pessoa que você é Também para o grupo Isso é bem bacana Sim Deixa eu ver Pessoal Mais alguma dúvida Aproveitem Esses últimos instantes Aí Com esses dois Profissionais incríveis Que estão aqui conosco Tranquilo Deixa eu ver Se vai ter mais alguém Perguntando Uma outra dica Para vocês Somente aí No quesito entrevista Eu procuro ser Pelo menos parecer Ser bem sério Aqui Não sou uma pessoa muito séria Eu acho que eu sou Bastante brincalhão Até a Nath me conhece bastante O André também me conhece bem Mas assim A gente vai para uma entrevista Geralmente Com uma postura mais séria Uma postura E até por esse motivo O pessoal fica meio apreensivo Fica nervoso E tal Se vocês tiverem a oportunidade De fazer entrevista na Max Vocês vão ver Pelo menos na nossa área A gente se contrai bastante Então assim Entra para a entrevista Sem medo algum Entra Com tranquilidade Sendo vocês mesmos Claro Cuidando da postura Desses pontos Que a gente expôs Para a atividade Busca sempre puxar o time Puxar o grupo Mas sejam sempre vocês mesmos E entrem tranquilos Para a entrevista Vocês vão ver que Muitas vezes Você vê a pessoa trabalhando Você não conhece direito Aquela pessoa Você entra em uma entrevista Você acha que é algo Muito sério Muito formal Mas hoje em dia A gente trata de deixar A própria entrevista informal A gente trata de deixar Vocês mais à vontade Para expor as ideias Para mostrar o seu perfil Para conhecer vocês melhores De uma maneira melhor Porque a pessoa Entra nervosa Muitas vezes fica lá Tremendo, gaguejando Não consegue falar Então assim A gente trabalha No clima da entrevista Para deixar isso melhor Para vocês Não precisa entrar Preocupado Apreensivo Hoje em dia Está tudo muito mais Suave Digamos assim Eu até anotei Uma parte que a Natália Comentou Que a melhor pessoa Que te conhece É você mesmo Então Realmente você Estar bem tranquilo Ali Sim Boa Bom Marcos Agradecemos então Também a sua presença Aqui com a gente Hoje A gente sabe Sábado à tarde Não é muito fácil Igual você comentou Às vezes a gente Quer estar fazendo Alguma outra coisa Mas foi também De extrema valia Para o pessoal Conhecer um pouco Do que faz Um engenheiro De produto As atividades Conhecer um pouco Do processo Da Maxon Do produto Da Maxon Que nós temos A diferença Principal dos dois Produtos Uma roda de aço E uma roda de alumínio Uma roda de ferro Perdão E uma roda de alumínio Mas Realmente agradecer Essa disponibilidade Para estar conversando Com o pessoal Tá Esse é até um ponto positivo Do Cotil Vocês terem aula de sábado Porque Você cria Essa Como se diz Essa estrutura Essa rotina Essa rotina Exato Essa rotina De estudar aos sábados Isso você vai levar Para o resto da vida Se você for continuar Nessa área Faculdade Lista de exercício Não só no sábado É domingo também Agora que vocês começarem A faculdade Vocês vão ver Então Criar essa rotina De estudar no sábado Isso veio do Cotil Também para mim Tá E vocês vão ver que Não vai ficar somente No Cotil Vocês vão usar muito Na faculdade No sábado No sábado No domingo A madrugada No trabalho também Quando vocês começarem A trabalhar E se engajar Realmente Em cada atividade Ali Não existe Não existe mais Aquele final de semana Programado Como era na época Do colégio Mas eu agradeço O convite Aí Jorge Para mim Não encobro Nenhum prazer Estar aqui com vocês E se tiver Os próximos também A gente está disponível Inclusive Seria legal Vocês voltarem E fazer visitas técnicas Na Max Buscar pelo pessoal Da empresa Levar o pessoal Para conhecer realmente O processo produtivo Tinha isso na minha época A gente conhecia Várias empresas Eu sei que por causa Da pandemia Isso aí foi um pouco afetado Mas agora que está Tudo voltando ao normal Eu acho que é Uma experiência Bastante enriquecedora Para o pessoal conhecer Ver realmente Sentir o barulho Da produção A pressão da produção Ver como é que funciona Na prática É bastante interessante Então a Max Sempre foi parceira Do Cotil também Tinha essas Visitas técnicas Do passado Eu acho que a gente Poderia voltar A olhar para isso aí Vamos conversar No que vem Levar o pessoal Aqui Tem uma turma boa De 70 pessoas Que ficaram aqui Conosco Pessoal Com certeza Eles vão me cobrar No que vem A gente leva Esse assunto Talvez fazer uma visita Sair algum dia Ou Na parte da manhã Ou Um sábado Alguma coisa assim Combinado com vocês E Agradecer também Em nome do colégio Essa porta aberta Dessa parceria Com a Max Imagina Estamos sempre aqui Beleza Pessoal Até para os alunos Obrigado aí Pela presença Pessoal E Depois Eu vou passar O e-mail Para vocês Do material Da Natália Já passo também O contato Do LinkedIn De ambos Então Até para vocês Continuarem Com esse Network Com eles Beleza? Beleza pessoal Muito obrigado Obrigado Um ótimo final de semana A todos aí Obrigada gente Bom fim de semana Até mais Valeu Tchau 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 Tchau